Baleno! Começamos, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui. Todos os nossos amigos do Hub Podcast. Podcast. Estou aqui com o nosso amigo, Vendrinas. E aí, meus jovens? DJ Medina. Tudo bem com vocês? DJ do Pendrive. E temos ali... Tô brincando. Não vou mais zoar teu ministério. Ele já é... Deixa ele, tadinho. Fazer o que se ele ficar em silêncio quando a gente tá doendo aqui? Ai, meu Deus. A galera já comprou a ideia do acústico. E agora da careca, né? Da careca. Eu aposto, ele não quer mostrar aqui. Mas vamos lá. Estamos ali também com o Vona. Vona, 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 Vona e Vé. E, gente, hoje nós temos a honra, o privilégio... Tá de um nível aqui. A emelosquência. Isso. Deus tem que prosperar. De receber... Meu Deus do céu. Nosso amigo, já sentiu o teor, né? De como que é o clima. Aqui é. De receber o nosso amigo apóstolo Joel Pereira. Joel Pereira. Uhul! Diretamente de Israel. Volta redonda. Volta redonda. Você percebeu que o nível da espiritualidade mudou quando eu entrei aqui, né? Exato. Você viu que correu um pulado e tal. Chegou um crente aqui dentro aqui, né? Gente caindo. É. Essa parte eu não ia contar, não. Mas tudo bem. A gente é sincero. Pior que quase todos os dias alguém quase caiu da escada subindo, né? É. Aqui a escada é... Como é que é se subiu aquela escada ali e tá fundo, tá raso? O que que era? A gente põe isso. O que que era aquilo ali? Você tava... A perninha, mano. Não, porque você viu ali. Tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso. É o gingado do gueto ali. Fantástico. Bomba. Eu achei que ele tava jogando bola, mas não era, né? Você perguntou por causa da ofegância, né? Não, eu tô mancando, gente. Ele viu o porte físico do Bruno e falou assim, deve ser jogando bola, mas é a bola, né? Não, eu respeitei, mas vamos lá. Eu tô mancando, gente. Não vamos tocar nesse assunto. É homens quando ainda tem aquela quinta série dentro dele e junta com amigos num bug na praia e aí vai dar cavalo de pau e capota. E aí machuca o ombro, machuca a perna. Seis meses de... Seis meses de... Não dando com gente errada, né? Mas tudo bem. Fala comigo. Aí, ó. Meu amigo, bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui. Eu olho pra mim, não sei o que eu olho. Pra gente mesmo. É, pra eles, mas se quer falar alguma coisa com a câmera alguma hora, era isso aqui. Ah, então tá legal. Dá um beijo pros meus filhos. Meu pai tá com o Brunão. Alegria estar aqui contigo. Especialmente pra você, meu pai e minha mãe. É, então. Tem que aproveitar esse momento. Show tá aqui contigo. Show demais. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Tava de passagem, né? Indo pra casa, voltando numa corrida. Já não deu nem oi. Falou, Brunão, só você pra conseguir me tirar da rota de casa. Eu tava tendo coração, meu amigo. Eu tô ali na estrada. Minha casa me esperando ali. E a segunda pessoa hoje, o segundo pastor hoje que vem e fala assim, Brunão, só você pra conseguir me tirar de casa hoje. Mas vejo com bons olhos, cara. Não, sim. Vejo com bons olhos. É um elogio. É um elogio bem dado, né? Você é o cara que tirou a gente de casa. Exato. Tava passando e foi bom passar aqui, estar aqui com vocês. É aquele elogio também, ó. É quando eu convidar, não negue, tá? Já vem naquela... Ainda bem que eu tenho testemunhas. Já tá no YouTube as testemunhas. O Waltz tá lá, o Projeto Vida tá lá e o Brunão vai tocar, né? Olha aí. Já até me chamaram no ato. O dia que chamaram ele vai dizer não pra mim? Jamais. Tão cansado, vindo de viagem, vai pregar hoje ainda, né? Até porque o Bruno nem tem histórico de negar convite. Não, vamos lá. Melhor entrar no assunto legal aí. Não, não, não. Estamos aqui pra te ouvir, apóstolo. Diante de mais um pastor que transicionou da adoração pra palavra, meus amigos. Sério? Vai ter um bônus, sei lá? Eu acho que tem um negócio aí na nação aí, ó. Vamos ter uma palinha? Também foi isso, né? Começou mais um louvor ali, né? Começou na adoração. Conta a tua história, pô. Foi, sabe por quê? Quando eu comecei... Quer dizer, tocava desde adolescente. Mas quando eu comecei o Projeto Vida em 92, eu comecei, primeiro, uma banda, né? Um pessoal do louvor. Não sei se chama banda mais hoje, mas era banda na época. Não, não era. Era conjunto. A federação já recolheu. Não, conjunto. Ele aprendeu da federação e patenteou ainda. Eu sou o presidente da confederação. Vamos falar desse assunto. Vamos falar desse assunto. O que a confederação já recolheu aí? Vamos lá. Legal. Mas o que acontece? Eu comecei tocando. Mas tem um ponto bem interessante de falar aqui. O Projeto Vida começou. Eu tinha... Era numa garagem. Tinha pouquíssima gente. E quando que explodiu? Eu tinha um músico comigo. Eu toco violão, né? Inclusive, me sustentava dando aula, porque eu tinha passado o tempo como missionário e tal. Eu fui numa... Você dava aula? Dava aula de música, de violão. Na área de harmonia. O que acontece? Eu comecei a chamar alguns caras de tocar comigo. Na igreja ali, um grupinho. Tinha 20 pessoas ouvindo e três aqui tocando. A igreja era muito nova. E eu descobri... Eu precisava fazer um evento para comprar uma bateria para a igreja. Aquela coisa. Faz uma feijoada, arruma o dinheiro e vai comprar a bateria. E eu fui num lugar chamado Forte Ragdance pedir as cadeiras emprestadas. Era a boate mais famosa que tinha entre Volta Redonda e Barra Mansa. Chico Pansardi. A esposa dele é evangélica, inclusive hoje é minha ovelha. E, na época, eu soube que, por um motivo, ele tinha essa disposição altruísta. Eu estou lá. Tinha um fústico. Eu fui pegando as cadeiras, cheguei os bancos, fui colocando as cadeiras. Falei, poxa, sou obrigado que eu vou usar essas cadeiras. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou. Aí ele disse o seguinte, minha esposa é louca para fazer um culto aqui, mas eu não achei nenhum pastor louco para fazer. Eu falei, acabou de achar. Acabou de achar. Aí o que eu tinha? Uma banda que estava começando e eu comecei a fazer um culto na boate uma vez por mês às segundas-feiras. E foi ali que o Projeto Vida explodiu, ou seja, falaram mal para caramba da gente. Mas, como a gente não era nada... Isso era que ano? 92. Um nó. 92. Foi ali que deu certo. Falaram muito mal da gente. Falaram mal demais. Falou que era anticristo chegando. A igreja não tinha nem seis meses ainda. Ninguém era numa igreja. Quase ninguém. Depois daquele momento, falando tão mal, e o pessoal começou a anotar na porta quem seria excluído. Aí excluíram muito músico. E eu fui recebendo aquele pessoal. Como assim excluído? Quem ia? Porque o pessoal que ia... Porque, na verdade, não tinha essa comunicação de hoje. A gente colocava aquele grude nos postos e tal. Tudo o cara deu para mim. Lamb-lamb. Lamb-lamb. Aquela sonzeira de PA enorme. Quanto mais, mais, melhor. Hoje, menos é mais. Mas na época era aquele negócio... E o primeiro culto, eu esperava ter umas 200 pessoas. Foram 1.500. Nossa. Eu me lembro que eu estava num camarim, cara. Assim, aquele mal cheiro de bebida e tal. Primeiro culto, 1.500. Primeiro culto. Mas não é da minha igreja. A igreja era na garagem. Aí, esse lugar, o evento se tornou curioso para todo mundo. Então, vem tudo que é gente. Crente, não crente, desviado e tal. Só que eu estou aqui com o meu pessoal orando, que era o único grupo que eu tinha. Eu falei, estou com medo de... Puxa o mic. Estou com medo de... Pode puxar aqui. Não, tranquilo. Estou com medo de entrar. Porque não vai ter ninguém. Luz tudo apagada. Aí, eu comecei lá. O senhor não sabia o que estava rolando. Não. Estava no camarim aqui, orando e tal. Na guerra espiritual. Mas, assim, eu não tinha quase ninguém ainda. Era eu, minha esposa e alguns músicos que tinham vindo. Aí, quando eu pego o violão e começo lá no Cimenopelo. Senhor. Nossa. Começou na guerra. O exército. De repente, eu começo a ouvir. Um vozeirão. Todo mundo. Aí, acende a luz. Não acende a luz. Porque está lotado de gente. Lotado. E foi ali uma explosão. E muita gente foi para criticar. Muita gente foi para ver. Mas o ambiente foi difícil de administrar ainda ou não? Aí liberou rápido. Aí liberou. Aí Deus abriu. Que legal. Milagres. Deus garante, né? Ah, Deus garante. Foi só dar o simenó ali. O resto foi... Começava pelo senhor D'Ademar ali naquela coisa da época, né? Não é da sua época. É, isso aí. E a galera boa. Chimauzinho. Isso aí. Aí a gente tinha o tal de um bongozinho que a gente usava também e tal. Tinha um rotontão. Sabe? Aham, sei. O negócio... A Federação recolheu tudo isso. É. Na época tinha. Então ali explodiu. Então você estava falando sobre músico, né? E eu vim. Eu achava que eu não ia ser um pregador. Porque eu sou apaixonado por música. E ali eu fui me envolvendo muito cada vez mais. E cheguei a gravar e tal. Mas o meu foco era igreja local. Aí na época já saímos da garafe, um pulgar o pão. Aí tinha o louvorzão Projeto Vida todo sábado. Aí lotava de jovens. E eu que levava tudo isso aí. Só que um dia Deus me pediu para parar. Eu fiquei um ano administrando isso aí. Porque eu olhava minha tela mental. Era o futuro, era gravar, ser músico. Era essa linha. A questão de quanto talento eu teria para isso, eu não estava me dimensionando. Mas eu queria me envolver e dedicar a disciplina que eu tenho hoje na música. Só que Deus me pediu porque algumas coisas estavam muito claras. Primeiro, que eu estava virando uma tampa para o pessoal. A minha atuação, eles já estavam me acompanhando por respeito. Porque eu já comecei a ter gente que tocava bem melhor do que eu. Mas ele segurava a onda para poder dizer, deixa o pastor, vamos acompanhar. E eu percebi que quando eu solto, o pessoal explodiu. Porque eu estava meio que travando. E é até um negócio legal o pessoal pensar. Porque muita gente monopoliza coisas. E até acredita que você vai estar sempre na mesma posição. E, na verdade, você tem que ter o poder, nem o poder, a coragem da mudança. Porque o dom tem muito a ver com aquilo que está dentro de você. Mas o dom também é a necessidade do ambiente. Então você pode muito bem dizer, Bruno, eu só vou cantar, vou cantar. E se Deus pedir outra coisa? Aquela história de Elias. Fogo, depois eu quero água. Fogo para água. Espera aí, fogo, o cara fazia oração de 30 segundos. Você sabe disso. Se eu sou homem de Deus, caia fogo. Se 50, a cara morreu na frente dele. Nem fazia força. Num monte de carmelo, fez oração, fogo caiu. E água, meu amigo? Botou a cabeça entre as pernas. O cara teve que pedir discípulo para ajudar. E nuvem, tem algum sinal, tem não sei o quê. O que era aquilo? Deus mudando o registro dele. Cara, você sabe muito bem fechar o céu, mas eu quero que você abra o céu agora. Porque ele sabia orar e o céu fechava, não chovia. O cara tinha uma palavra, só que de repente Deus falou, eu quero chuva. Senhor, mas sete tentativas vão poder cair. Só que fogo não. Porque quando você age no teu dono, no teu chamado, flui. Você está aqui, a gente falando aqui, vai. Agora, vamos entrar numa linha que a gente não é muito bom. E eu não tinha perspectiva de ser pregador da palavra. Eu gostava de Bíblia, mas não tanto para isso. Mas foi uma maravilha. Gostei do Takamine, meu E30, nylon, está lá até hoje. Oh, está lá até hoje. Está lá. Memorial. E a galera ainda pega para estúdio, hein? É? Posso, me empresta, porque o timbre dele é muito bom. Timbre dele é bom. Não sei se é para agradar, mas tudo bem. Mas aí, eu comecei a me dedicar. Mesmo a expectativa que eu tinha, com harmonização, com aquela coisa toda, eu me dediquei à Bíblia. E aí já era, meu amigo. Espero que Deus não mude de novo. Porque o violão agora, meu amigo, é só meu para tocar o bar. O violão já foi. Mas a percepção não acaba, né, Brunão? Porque aí você acompanha os músicos, você acompanha a igreja. A questão da adoração, o pastor ser adorador faz muita diferença mesmo. Porque você acaba que você entende essa importância que tem no decorrer na caminhada da igreja. Então, foi isso. Não sei dimensionar quando, mas muitos anos atrás eu fiz essa transição. Que no início foi meio estranha, né? Porque viajava com banda, eu dirigia e tal. E esse por ser o pastor adorador não tem a ver com o seu pastor músico, né? Ou dado ao Ministério de Louvor, mas desse coração adorador, né? Com toda certeza. Esse coração mesmo. Claro. Porque não é só a questão de você entender da música. E também não é a questão só de você gostar de música. É que desde que eu entrei no seminário, eu enfurnei na questão do tabernáculo. Eu tive um professor, ele era um alemão, chamado Ernesto Schluckbier. Esse cara era um engenheiro mecânico e ele resolveu fazer teologia e veio morar no Brasil dar aula pra gente. Acho que eu veio pra isso. Esse cara dava aula pra nós, ele queria saber a metragem das portas, não sei de que e tal. Então, eu virei um nerd em relação ao tabernáculo de Moisés. Isso lá no seminário com 17, 18 anos de idade. Então, quando vê aquela visão de comunidade, de Goiânia, lá atrás, que tudo era baseado na visão levítica, né? Porque a ideia... Hoje a gente não usa mais esse termo. Mas quando começamos a falar do Ministério Levítico, cara, nós estamos falando de 86, 87. Isso foi uma revolução, porque a gente cantava em Nário, né? Você não tinha essa noção do que é você servir, você carregar... Movimento até criticado. Muito, quer dizer. Então, esse negócio, a visão que eu tinha, o conhecimento teológico que eu tinha com a visão musical... Isso é o que você falou. Não é só gostar de música, é adoração. É você compreender esse ambiente da adoração que até hoje... Ah, eu choro, cara. Poxa, eu choro. Tem jeito. Quando você está diante de uma... Não é que você está de uma boa música só, mas quando você consegue chegar a essa conexão... Um ambiente, né? De um ambiente, de um bom som... Ah, eu chego a dizer... Poxa, eu pagaria por isso. Eu pagaria... Sabe assim, de você estar... Eu fico pensando que as pessoas vão na igreja, elas têm a oportunidade de viver uma coisa tão extraordinária, mas não discerne às vezes. É como se você servisse uma lagosta para alguém que está comendo um feijão aqui. Não é que não tem problema isso, mas ele não está discernindo, ele não está entendendo. Então, eu até hoje não tenho jeito. Tem hora que os músicos estão tocando lá e eles jogam uma harmonia assim, eu falo... Ninguém está entendendo nada, mas eu olho para os caras e falo... Dá um joinha e eu... É isso. Pô, eu olho assim, o baixista dá aquele direito, não é o cara que quer parecer. É o cara que sabe muito, mas ele sabe equilibrar aquela nota ali no cara. Então, quando você junta isso, eu sempre digo isso, que a minha prostração tem a ver com a sua apresentação, tem a ver com a minha revelação. Então, você pode começar a cantar, Deus está aqui, aleluia. Cara, mas dependendo do que você vai movimentar ali, eu já estou no chão ali, adorando. Aí você fala, pô, o Bruno está arrebentando, mais ou menos. Deus, porque juntou a tua postura, mas a revelação que eu carrego. Como eu li na Bíblia o que é Deus está aqui, aquilo abre. Eu falo, uau, Deus está aqui. Pera aí, não, mas Deus está aqui. Isso não é tão simples assim. Então, acho que quando eu junto o que você sabe de Deus, com aquela letra, aí você vê o cara chorando, você fala, meu Deus, o cara está quebrantado mesmo. Que banda linda essa. Às vezes, nem é tanto. Às vezes, é porque ele já saiu de casa, ele já carrega algo dentro dele sobre aquele assunto que ele se prostra. Ele fala, uau, isso aí é fantástico. Mas é a importância de fazer tudo com excelência absurda. Seria até minha pergunta para ele. A influência de ser um pastor músico, o senhor bate o olho, eu quero investir nisso, eu quero investir naquilo. Ih, não vamos entrar nisso aí. Tem esse lado também. É muito excelente lá. E até essa questão de fazer tudo com muita excelência, teve um tempo que eu estava pesquisando muito sobre a era da experiência. Eu estava estudando algumas coisas assim e vi falando sobre a era industrial, fui estudando algumas eras e muitas pessoas defendendo que a gente tem vivido uma era hoje chamada era da experiência. As pessoas não se filiam por causa de preço ou por causa de promoções, mas por causa da experiência que ela tem nos ambientes locais. E aí eu comecei a pesquisar isso relacionado às igrejas. E eu fiz uma pergunta para um amigo meu, que ele fazia parte de uma denominação específica, que eu tinha uma impressão, que eu não queria estabelecer nada dentro de mim, mas eu tinha uma curiosidade. Eu falei, cara, como que é ser parte da tua igreja? É uma igreja que veio de fora, também tem no Brasil. E ele é muito amigo meu. Eu falei, cara, eu tenho a impressão que você é membro de um shopping. Porque os caras são bem high-tech, sabe? Excessivamente high-tech. É bem moderno. E eu falei, cara, o que mais te chama a atenção lá? E ele falou assim, Bruno, o que mais me chama a atenção é a preocupação com a experiência. Uau. E eu falei assim, mas em que sentido? Ele falou assim, cara, por exemplo, você líder lá, você tem a sua cabeça formatada. São treinamentos e treinamentos que te formatam, que você proporciona experiências boas para as pessoas. Na sua vida, no seu dia a dia, para as suas visitas, sempre proporcionando novas experiências. E isso vira uma chave de quê? Existe uma fila para entrar. Então, já começa desde ali. Fala assim, ó, a gente já gera uma experiência em ter uma fila para entrar, como se fosse um evento abalado. Isso já gera experiência para quem está passando na rua. Isso aí. Eles estão passando na rua, olham e falam, caramba, fila para entrar? E ele falou assim, aí nós estamos lá conversando com os amigos. E aí as pessoas, é automático, você está conversando e você fica observando a fila e vê se tem alguma pessoa que não está conversando, porque fila gera conversa. Isso. Fala assim, a fila gera conversa. Então, de repente, a gente identifica alguém que não está conversando com ninguém. Aí você já olha e é automático. Bruno, eu já falo, galera, estou vendo ali, é minha vez. Vamos comigo? Vamos. E chega na pessoa e cola do lado. E aí, tudo bem, cara. E começa a puxar a ideia com a pessoa só por ela estar em silêncio. Mas são pessoas da liderança que estão ali posicionadas para isso. Você falou assim, então, Bruno, a gente vai se preocupando com a experiência dela desde a fila. Isso. A entrada no hall. O cheiro que vai estar na igreja. O clima que vai estar no ambiente. Então, quanto mais boas experiências ela tiver, até chegar ao período da adoração e da palavra, isso vai quebrando barreiras para que ela fique ainda mais sensível para ter uma boa experiência com o Senhor. Ótimo. E eu falei, cara, que sensacional, cara. Eu não fazia ideia. Falei, que legal poder ouvir isso. Então, cuidar com a excelência de tudo, com a beleza do som, da luz, da estética. Os primeiros 15 minutos que você está dentro da igreja, define se você vai voltar ou não, né? Você vai fazer uma visita, os primeiros 15 minutos que você está ali... É fantástico isso. Eu sou dessa linha já, putz, lá atrás. Então, assim, alguém me perguntou um dia assim, algum dia vocês atrasaram o culto? Eu falei, nunca. São 30 anos. Sério? Nunca. Uau. Então, o que acontece? Talvez, salvo uma festa, que estava uma orquestra enorme e tal, pode ser que atrasou um pouco, ou alguém alugou, usou a igreja para alguma coisa que não era o meu projeto. Por quê? Porque eu comecei na hora certa desde a garagem. Então, eu entendo que existem detalhes que você não pode negociar. E essa questão de você ser perfeccionista é uma coisa, detalhista é outra. Porque o perfeccionista é doente. Ele é doente. Detalhista, sim, vale a pena. Você vê o detalhe, você coloca isso aqui. Mas o perfeccionista vai ficar toda hora aqui, ele vai ficar, daqui a pouco nós estamos enrolados, ele vai ficar... Então, esse detalhe que você conta sobre esse conto que alguém disse sobre os detalhes da igreja, sobre esse cuidado que tem desde a fila, é o que eu acredito. Porque as pessoas, Bruno, elas às vezes não lembram da palavra que eu preguei, mas ela lembra da sensação que ela viveu dentro da igreja. E é o que eu mais ouço. Elas chegam e elas dizem, olha, eu não sei explicar, eu dei desde a entrada, eu diácono lá, eu não sei quem. Então, ela não lembra totalmente da palavra, mas a sensação ela lembra. Ela sabe, eu senti algo ali que eu não senti em outro lugar. E é o que traz a pessoa de volta. É claro que se a gente for entrar no mérito da igreja, crescimento, etc., é uma outra banda aqui da conversa, que também tem a ver. Mas o que eu mais vejo são pessoas errarem no básico. Ele criar uma plataforma tremenda, uma estrutura linda, investir pesado, mas às vezes pecar, como eu disse, começar o culto com uma hora de atraso, não respeitar as pessoas, fazer uma coisa meio prolixa de você ir falando, 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 não sabe nem onde vai chegar. Já era diferente antes. Depois da pandemia, então, cara, as pessoas estão muito objetivas. Mais dinâmico. É dinâmico. Você não tem que ter pressa. Eu acho que a coisa do viver o presente no presente é uma dádiva de pouca gente. Então, você viver aquele momento ali, não é questão de correr com o culto, correr com... Mas é viver o presente, é raciocinar o que você está falando. Às vezes eu chegava para o músico e falava assim, você está olhando para o povo que está chegando aí, quarta-feira, do trabalho. O cara é outro público. Não adianta você começar a tocar e achar que é um playback e todo mundo vai... Não é assim. Você tem que abrir o teu olho. Olha o cara que está aqui. Olha, veja a realidade. Faça uma leitura do ambiente. Conversa com a igreja. Não é? E aquilo vai dar diferença mesmo. Mas essa coisa da excelência, que é uma palavra meio... Doe, porque às vezes aquilo que é excelente para você pode não ser para mim. E a questão das verdades. Às vezes eu vou pregar em lugares, Bruno, e o pastor fala assim, aí, o que você achou? Qual a resposta que você dá? Eu dou a mesma. Joia. Joia é uma bênção. Maravilha. Aí, se ele perguntar a segunda vez, aí você vai falar assim, pastor... Mas é show bom mesmo. Show bom mesmo. Você vai falar, não, pastor, está tudo joia. Você vai falar, não, Bruno, mas eu queria que você desse o sentimento verdadeiro. Aí ele fala, pastor, você tem tempo? Porque aí você não foi lá para criticar a igreja dele. Você não foi lá para reparar, não é? Você não foi lá para... Você foi lá para servi-lo e tentar aliviar o máximo possível. Se deu um B.O. lá no som, você ajudou. Se deu, você compreendeu. Porém, se ele te perguntar a terceira vez, o que vai acontecer? Você vai falar, cara, então vamos lá, o nível aqui é outro. Você quer, então, chegar próximo. Porque eu vou te falar coisas que você não vai gostar. Por quê? Porque às vezes você vai perceber algumas coisas que não é uma verdade. O cara tem a verdade final, não é isso. É que a experiência, ela provoca isso. Então, a última vez que eu estive com o líder, ele falou comigo assim, aí, aí eu falei, cara, três coisinhas só, então vamos lá que eu estou indo para o aeroporto. Cuidado com o bota-fora. Ele falou, que bota-fora, cara? Pô, que negócio lá, cara. Acabou o culto, os músicos meteram o som alto, o culto acabou e você botou o povo para fora. Ele falou, mas como, cara? Os caras fizeram aquele som lá. Eu falei, você não está entendendo. Ninguém conversa com ninguém. É uma baruleira danada. Músico, eu sou músico. Eles gostam de tocar. Então, para que aquele som alto todo? Aí, ele ficou olhando para a cara da mulher dele. Nove de dez igrejas faz isso. Eu olhando para a cara da mulher dele. Aí, a mulher dele ainda fez assim, eu te disse, eu te disse. Aí, eu falei... Nossa, que frase, né? Eu falo, Deus fez as mulheres e colocou um aplicativo dentro dela chamado, eu te disse. Aí, ele falou assim, e aí? Eu falei, não, vamos ficar só no ponto um. No ano que vem, vamos voltar. Porque eu já senti que deu impacto na família, né? É só de falar do volume da música. Aí, você fala, João, mas você tem... Não, porque é óbvio. Eu só dei uma reparada. Em três minutos, não tinha mais ninguém. Sim. Porque você tem que gritar para falar. E o guitarrista... Falei, cara, isso era para outra hora. Está lindo, mas não é para agora. Então, eu acho que tem que... Se for fazer um cleanzinho, alguma coisa. Ótico. Ou o cara da mesa soltar um som. Ou seja, faça alguma coisa com um propósito. E não simplesmente... Todo mundo faz, eu também faço. Igual apagar a luz. Todo mundo apagar a luz. Todo mundo pisa de preto. Todo mundo... Cara, tem que fazer uma pergunta. Você tem que fazer perguntas. Tudo tem que ter um porquê. Não existe negócio de que... Eu fui na tua igreja, eu vi um leão ali no altar. Aí vou comprar um leão e colocar também. Às vezes o teu pastor teve uma experiência com o leão. Tem uma palavra, tem uma série acontecendo. Aí aquele leão, para quem chega, aquilo ali é o máximo. Porque ele estava no culto anterior. E eu que não estou. Eu não sei o que aquilo significa. Então, eu tenho que entender que eu fui uma vez no lugar... Estou falando demais, né, cara? Pelo amor de Deus, é isso mesmo. O lugar é seu. Eu fui num lugar e estava assim, o altar, né? Eu fiquei tentando discernir, cara. Era um pote com óleo, com bandeira. Tinha trigo, tinha Arca da Aliança. Tinha Menorá. Tinha... Cara, tinha uns 10 índices. Um museu de Israel lá. No altar. E eu vou te falar com sinceridade. Eu gosto de tudo aquilo ali. Ali eu posso até fazer uma pregação dizendo cada um. Tipo o Capitão Planeta Church. É, eu podia inclusive aproveitar e falar... Trigo, pegar o azeite. Eu ia pregar quatro horas só sobre os itens do altar. Dá para fazer um pão em cima do... Não, porque tudo que está ali é bíblico, é bonito, eu amo. Só que não tem sentido. E nesse foi um que o pastor fez a pergunta pela terceira vez também. Ah, no mesmo lugar. Não, é outro lugar. Aí ele foi e perguntou sobre o que é a sua do culto. Falei, legal. Eu falei, cara, mas o que é aquele negócio no altar? Ele falou, não. Não, cada campanha e ato profético que eu faço, a gente vai fechando ali. Vai fechando, vai colocando. Falei, cara, mas você já pensou num visitante que chega aqui dentro? Ele não sabe o que está acontecendo. Então tem um porquê. Parece uma macumba. Parece um... Você entendeu? Porque assim... Eu pensei nessa piada, mano. Não, mas eu... Mas do nada, tem um frango, tem uma vela, tem uma farofa. Só faltou uma pipoca, né? E foram alguns itens que não tem que estar na Bíblia. Então eu falei assim, eu tentei ajudar. Falei, cara, limpa. Clean, cara, limpa. Menos é mais. Limpa. Dá uma pintura, coloca menos cores. Mas era só para decoração essas coisas? Decoração. E fica direto. Nossa, achei que tinha um ato profético. Não, fica direto. E cada elemento novo, ele vai lá e coloca mais um. E coloca mais um. Então, mais cinco anos, meu amigo, vai ter que pendurar. Então, assim, são detalhes, talvez quem está ouvindo falasse, pô, esse cara é soberbo e tal. Mas não é. Eu já trabalho pastoreando pastores, pelo menos há uns 15 anos. Então, assim, eu não entro na vida deles, a não ser que eles abram a porta. Alguns, o nível, eu vou ajudar ele aqui, casamento e tal. Mas quando se trata desses assuntos ligados à igreja, e alguns que se aproximam, e talvez alguém está vendo, ouvindo e tal, a ideia é que você faça perguntas. É básico. Faça perguntas. Pergunta, você está fazendo o quê aqui? Na igreja que eu pastorei, já aconteceu isso. Um dia eu cheguei, olhei a porta, assim, tinha um quadrinho de Raleigh Davis, não sei o quê, e tal, e tal, e tal, na entrada. Eu cheguei com a minha equipe e falei, o que é aquilo lá? Aposto que teve uma sala aqui que a gente tirou tudo de dentro, a gente achou bom colocar na entrada da igreja. Eu falei, vocês estão malucos? Ficou parecendo uma barbearia. Tipo assim, desmontando essa sala aqui, vamos aproveitar e botar essa aqui lá na entrada. Nada a ver. Só que aqui foi pensado, lá não foi pensado. Então, eu falei, vocês estudam. Aí, da hora, eu falei, gente, eu não posso morrer ainda não. Da toa que tem que ficar um pouco mais ainda nessa terra. Mas eu acho assim, é muito aquela coisa do que eu acho, e não é o que eu acho. Tem coisas que eu posso gostar para a minha casa, mas eu não vou usar isso na igreja. Então, existe esse conceito. Mas se a pessoa fizer uma pergunta do porquê, eu estou cantando aqui dez músicas, porquê? Eu estou pregando tal hora. Faça perguntas o tempo todo, porque, às vezes, você vai ajustar melhor o seu propósito, aquela coisa de dar oportunidade. Pô, o Bruno chegou aqui, canta uma música aí. Você chegou, canta uma música. Não existe. Chegou lá, Bruno, senta aí. Houve a gente hoje. Não programou, não é? Você pode até improvisar. É gostoso isso. Mas você imagina um culto de retalhos, cara. Aquele monte de coisa acontecendo. No final, você fala assim, pô, foi legal, mas e aí? E aí que eu não cheguei a lugar algum. Então, eu acho que é legal quando o líder, a equipe, eles realmente, claro, reúne direto, e você faz perguntas sobre a tua igreja. Porque aquilo que funcionou dez anos atrás pode não funcionar hoje. Pode não funcionar hoje. Então, aí, vai. É legal. Pode falar, pode falar. Essa questão é bem legal, porque a gente viaja muito, né? Há muitos anos também. Então, você vê cada realidade de um jeito. Cada um com uma liturgia, com uma mania, com uma estética, com um jeito, essa multiforme que é incrível. Aí, tem alguns momentos que você fala, cara, mas isso aqui é muito... E em poucos lugares, às vezes, tem essa questão de pedir um feedback e tal. Talvez sejam para outras pessoas. Poucos, poucos. Talvez eles fazem para outras pessoas que a gente ainda não tem o direito de falar a verdade ou opinar em algumas coisas que façam sentido. Mas já teve vários casos, assim, de conforme nós fomos indo e criando amizade, vínculo. Sim. E tinha uma igreja que a gente sempre ia lá, assim, todos os anos, assim. E, cara, atrasava o culto toda vez. Toda vez era a mesma conversa. E o Bruno, só a gente esperava um pouquinho aí, tipo, o povo chegar. Cara, não existe. O povo chegar. Aí, chegou uma hora que eu... Teve um dia que eu falei, falei, cara, posso te dar um feedback e tal? Ele nem pediu, mas eu falei, vou ter que te dar. É, tipo, é a quinta vez que a gente vem aqui. É a quinta vez que começa com muito atraso. Eu falei assim, isso não é sobre começar ou não no atraso. Isso é sobre respeito. Isso. E é um desrespeito, assim, a começar, assim, com as pessoas que chegaram cedo, com as pessoas que se programaram, com as pessoas que saíram do serviço. Claro. E foram direto e chegaram lá e chega antes ainda pra começar dali 10 minutos e o negócio vai começar meia... O culto vai começar meia hora depois. É um desrespeito pra com essas pessoas. É um desrespeito com a gente que chegou horas aqui antes. Isso. Pra montar, alinhar tudo, pra ficar esperando. Eu falei assim, ou você já marca o culto pra meia hora depois, o povo vai continuar chegando. Mas não passou por comigo isso, acredita? Ou tem a cultura... Ou tem a cultura de... Gente, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que... Ó, cheguei, eu perdi 15 minutos de culto. Eu perdi. E essa sensação tem que acontecer. Eu perdi 17 minutos do culto. Tem que acontecer. É. E tem o cara que tem a cultura de atrasar, porque sabe que vai atrasar mesmo. Não, o cara já marca. Ele marca 7 e meia, dizendo, eu marco 7 e meia, começa a 8 horas. Eu falei, como, cara? Mas como? Eu não consigo entender isso. Paga esse tempinho. Aí o povo já sabe. Eu falei, então, marca 8 horas, pô. E isso que a gente consegue sentir, estando em um culto, né? Quando você fica, às vezes... Hoje é bem raro isso, mas a gente já ficou várias vezes, dois, três dias numa só igreja. Uau. Ministrando no final de semana. E teve uma vez que nós estávamos com o nosso pastor, com o Leandro Barreto, ministrando numa igreja em outro estado. E... E desde o primeiro dia, assim, muita coisa da liturgia, muito estranha, assim, sabe? Muito estranho. Sem sentido, né? Com essa doida, assim, sabe? Isso. Parecia um Tandercast profético, assim. E... Estava bem sinistro as coisas. E ele estava ministrando, desde o primeiro dia, sobre Marta e Maria. Ele sentia o senhor... Sobre, sabe? Saiba estar os pés de Jesus. Saiba a hora de... A hora que você tem que estar fazendo. A hora que você tem que parar para receber. E desde o primeiro dia. E aí, no último dia, o pessoal... E estava muito difícil. E no último dia entrou... Nossa, tem até uma coisa que aconteceu. Foi muito louco nesse culto. Cuidado aí. Eu vou falar. Nesse mesmo culto... Manda aí. Nesse mesmo igreja, no segundo dia, lá para a última sessão do segundo dia, assim, com muito custo, aconteceu uma manifestação da presença de Deus, assim. Mas estava muito difícil o dia acontecer algo. Mas Deus chegou. Mas Deus chegou. Aí... E a hora que chegou, a hora que chegou, aconteceu. Aí eu fui para o chão. O Moisés, o baixista, estava lá, assim, derramado. O Felipe, lá, os prantos. Meu pastor já para o chão, caído. A gente toda, assim, sabe? Só aquele pedezinho e a igreja toda na presença. E daqui a pouco vem um cara lá do fundo da igreja andando, vem na frente, dobra o joelho, vira de costas para a igreja, pega o microfone do Leandro e fala assim, imagine... uma floresta. Era o Pablo Marçal? Pelo amor de Deus. O Marçal tem o treinamento dele lá, mas não era. Ele é amigão. Ele é amigão. Ele falou assim... Não, cara, não fez isso não. Fez exatamente isso. Imagine uma floresta. Pelo amor de Deus. Imagine o vento batendo no seu rosto. Cadê o diácono para dar um preteléco nele? E lá no fundo, um trono. E ele está lá. Imagina... Ele surgiu do nada? Ele surgiu do nada. Um mijão. Aí tipo assim... Aí... Você imaginou? Olharam para o chão, meu pastor no chão chorando. Ele olhou para mim assim... Ah, ele... Ah, não. Ah, não. Cara, a gente chegou destruído no hotel. Nós estávamos no mesmo quarto. Aí meu batelho foi no banheiro. Ele já saiu do banheiro. Estava todo mundo derrubado. Ele falou assim... Aí ele saiu do banheiro. Todo mundo pesado. Assim ele... Gente... Imagine... Um pônei. E aí ele começou com as pirulas do feio. Já era. Cara, mas acabou assim. Acabou. E no último dia dessa mesma igreja... Eu vi que eles se reuniram numa sala para falar sobre o culto para orar. E aí eu pedi. Falei assim... Eu posso entrar junto? Não pode. Aí eles começaram a falar... Ah, então nós vamos começar. Vocês entram com a dança. Depois eles entram com o jogral. Depois eles entram com não sei o que. E veio. Jogral. E veio. Coral do dominó. Coral do truco. Coral do todo mundo. E eu fiquei olhando assim. E aí no final o pessoal falou assim... O Bruno está aqui com a gente. A bagunça era programada. Você quer dar uma palavra aí antes para a pessoa? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Falar o quê, né? Falei, eu quero. Falei, eu quero. Na frente da igreja, a liderança toda. Sim, sim. O que você quer? Falei, gente, eu queria que vocês não fizessem nada disso. Eu queria que vocês entendessem o que tem sido ministrado desde o início. Vocês já estão aqui o ano inteiro. Nós só estamos aqui esse final de semana. Desde o primeiro dia, Deus está sinalizando vocês para vocês pararem de fazer. Para sentar e receber aos pés Jesus. E vocês não conseguem entender o momento de parar de ser Marta para ser Maria. Nós estamos esse final de semana para ser Marta na vida de vocês. E eu comecei a ficar enfurecido com os caras. Eles ficaram olhando. É ira profética. Aí eles falam assim, mas... Então vamos tentar mexer aqui. O que a gente faz? Falei assim, nada. Eu, nada. Deixa que eu abro o culto. Oferta? Eu faço ofertório. O louvor pode deixar. Deixa o pastor Leandro ministrar. E deixa a gente fazer o que Jesus quer que a gente faça aqui hoje. E a pessoa só fica olhando assim. E foi uma bênção. Não ninguém fez nada. Mas isso é uma das coisas que entra na lista lá. Um detalhe do que eu posso falar. Na minha lista, você convidou um pessoal do louvor para ministrar músicos. Meu pessoal não vai tocar. Isso já é lei. Oh, meu Deus. Não vai tocar. Ouça Brasil. Toca aí, toca aí. Não vai tocar. Mas isso é o tal das perguntas. Eu levo um pessoal para tocar? Vai me custar recursos, porque eu vou ter que investir. O meu pessoal já ouviu o meu povo cantar todo domingo. Obviamente que eu quero que eles começam abrindo o culto. Só com exceção que você chegou atrasado. Mas não chegou atrasado também. Já deu ruim. E o fato, eu vou convidar um pregador. Aí eu vou pregar antes para quê, cara? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quietinho para o indivíduo poder ter o tempo dele. Então, o que você falou é verdade. Só que a gente vai em situações que, às vezes, você, lá para as 10, passa a palavra. Você tem 15 minutos para terminar. Você viajou, ficou no hotel. Eu falei não sei o quê. Para quê? Você vai lá. Aí a sensação que eu tenho, ou que, às vezes, o pastor está utilizando daquele líder que está ali, ou daquela banda, porque tem muita gente agora que quer mostrar a igreja dele, ou que quer mostrar para a gente o que está acontecendo na igreja. Só que é uma coisa ruim. Não tem lógica isso. Então, quando você, quem está vendo a gente aí, chama alguém, aproveita. Pô, só esse conselho aí, pastor. Não, aproveita. Utilize aquela pessoa, porque ela está ali para aquilo. E ela tendo tempo, quem gosta vai ser a igreja. Só que fica estranho. É tanto jogral, é tanta coisa, é tanto movimento. Jesus tem misericórdia. Nos levaram em uma igreja um dia e falaram assim, tudo combinado muito antes, como que vocês trabalham, a gente precisava de tanto tempo de administração. Não, tudo ok. Chegou lá, nada do que a gente tinha combinado, a nível de tempo. Falaram assim, olha, o pessoal da banda do Louvor que vai abrir antes, só que a abertura deles foi 40, 45 minutos e a gente só tinha meia hora. Não tem lógica. Não tinha lógica. Fora isso, teve algo bem engraçado nisso, que aí falaram para nós assim, olha, que é o seguinte, vai ver o do Ordem de Culto lá, com o papel, falou, olha, deixa eu passar uma informação para vocês. Foi onde eu briguei, não? Vocês vão ter meia hora e se quiser fazer minuto a menos é com vocês, mas minuto a mais não existe aqui, não existe possibilidade. É meia hora cravado. Uau. E se passar disso, a gente corta o som. Poxa, eu estou lá convidado, mas beleza. A gente corta o som e eles têm uma carta na manga. Eles falaram assim, e nós já fizemos isso com a Laura Solgeles. Uau. Deu a carteirada, a carteirada. Até temeu na hora. E o irmão da Ordem de Cultos entendia de música, ele falou assim, e não foi nem no depois do refrão, foi no meio do verso, cortou o som. No verso, puxa. Eu falei assim, ó, tá bom. Aí eu olhei para a banda, aquele clima, aquele clima assim, desagradável demais. Eu olhei e os caras falaram assim, aí, o que vai fazer? Eu falei, meia hora. E o nosso set é extenso, é meio extenso. No mínimo, ali, 50 minutos. Aí eu olhei assim e falei assim... Vai que banda essa que você está falando? 50 minutos aqui lá. É uma outra. Eu também achei... A pandemia fez isso? Isso aí é só voz violão, né? É o Ministério Residente, não é morada não. Isso aí é para começar. Aí, beleza. Começamos, e esse dia os meninos falaram, o que você vai fazer? Eu falei, ah, vamos lá. Aí, beleza, eu fui conduzindo, mas aquele relógio do tamanho, metade da igreja de frente para mim, e eu, é muito... Aí eu, pensando em tudo aquilo, fui ministrando, fui ministrando, deixei a Satuai Santos como última. Falei, ah, vamos acabar com a Satuai Santos. Sim. E eu fui ali olhando o relógio. Satuai Santos. Onde eu corto? 29 minutos. Onde eu corto, é. Satuai Santos, outro com Jesus. Olha o que foi dar o 30. Então, uma coisa vou... Para tudo. Deu 30 minutos. É, igreja. Deixa agora a igreja. Deixa agora a igreja. Aí vai. E quem disse que acaba? Como é que acaba? Não. Não acabava. Deixa pra lá. E a igreja lá cantando, cantando, cantando. E aí eu olhava, aí eu fiquei, peguei o violãozinho, fui pro canto. Aí daqui a pouco eu olhei o pessoal da direção olhando pro técnico de som, o técnico fazendo de longe, assim, ó. É igreja? Como é que eu vou cortar a igreja? E aí, os meninos da banda já olhando assim, eu não acredito que você fez isso. Aí eu andava pelo palco, aí eu vinha andando lá no cantinho, vinha perto do microfone e fez assim, ó. Nós adoramos aquele que... Não, porque aí já era, já era. Aí eu passava de novo, e deixa queimar. Ficou lá uns 20 minutos, falei, a gente, foi meia hora. Não, porque tem uma coisa, Bruno, que é importante. Existe a questão do culto, o tempo, às vezes eu vou chegar lá na minha igreja, tem lá, eu quero fazer uma hora e meia, até porque é online, tem transmissão, hoje tudo... Ok, o detalhe que eu acho estranho é eu querer ocupar esse tempo com o povo meu. Uma coisa é alguém falar assim pra você, Bruno, você vai tocar hoje 35 minutos, mas fica à vontade e tal, tal. Porque, lógico, na igreja local você sabe que é assim. Sim, pode ser várias vezes. Agora o detalhe é você colocar um negócio, outro, outro e outro, e agora você poderia ter usado aquele tempo pra vocês. Então eu acho que a incoerência tá aí. Porque nós temos os dois lados, nós temos o lado da igreja, e eles têm que defender o lado também, que às vezes é o pessoal que vem na igreja, bandas, pregadores que não tem igreja local, que não sabem a dinâmica de um culto. O outro lado também é verdadeiro. Com certeza. Chega atrasado, achando que a gente vai atrasar. Eu já deixei banda, meu amigo, a galera chegou, eu já tinha começado o culto. Porque eles chegaram achando que eu ia atrasar, e eu não atrasei. Eu falei, não chegaram, gente, então por favor, vamos começar aqui. Pregador, já deixei pregador sem pregar. Porque assim, sem crise. Ele não chegou no horário combinado, não tinha motivo. Então também tem esse lado também da galera que chega e não respeita a igreja local. Agora, se acha esse equilíbrio, pô, é maravilhoso, né? Você acha que você tem resultados, que é o fim de tudo isso, é Jesus, e o povo, né? É Jesus, e atender aquelas pessoas que estão ali. Então acho que aí é bem legal. Na verdade tem um exagero até do outro lado. Eu já, uma vez, recebi uma banda na igreja que eu era. Os caras, eles ficaram, acho que, pelo menos uns 50 minutos tocando uma música. E aí, na hora que deu 50 minutos tocando uma música, começaram a tocar outra. Aí, a igreja mochou, porque, sabe como você não aguenta mais. Aí já não dá, né? E aí faz, tipo, duas horas de louvor, pra depois o cara querer pregar mais duas horas. Aí dá onze e meia da noite, e não cabe o culto, e a igreja já não aguenta mais. Então, isso que eu quero dizer, porque eu, como pastor da igreja local, eu vejo a minha igreja. Estava com que eles estão cansados. Eles já estão, então não tem por que você continuar. Então acho que tem essa coisa aí. Bruno, nós nos conhecemos aonde, hein? É isso aí que eu ia falar agora. Tem que falar. Eu ia puxar agora esse assunto. É mesmo? Então nós estamos no mesmo... Estamos. A gente estava viajando, ali. Eu falei agora, esses dias, em um dos podcasts nossos, que eu fui em Londres, fui na casa do John Wesley, e saí de lá com vontade de ir pra Israel. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi a primeira vez que eu pisei num livro. Eu falei assim, pro meu amigo que estava lá fora. Ele falou assim, e aí, o que você achou? Eu falei, eu quero ir pra Israel. Ele falou, o que tem a ver a casa do John Wesley em Londres com Israel? Eu falei, foi a primeira vez que eu pisei no livro. Uau. E eu quero pisar na palavra. Uau. E eu confesso, e confesso de verdade... Fala aí. Que eu tinha um... Eu não sei se a palavra preconceito é sério. É um pré-conceito. É. Eu realmente tinha um preconceito sobre ir pra Israel. Eu nunca tive vontade até então, naquele ano da minha vida, 17, até ali, 17. Eu nunca tinha tido vontade de ir pra Israel. Eu tinha uma impressão que até é um assunto bom pra gente conversar depois. Eu tinha a impressão que todo mundo voltava de lá muito judaizante. Isso. Eu também não tinha entendimento a respeito disso, mas eu tinha essa impressão. Mas você não estava completamente errado, não. Eu tinha muita gente voltando de talite e usando isso e vários elementos e coisas que eu falava, cara, não é sobre isso, é uma cultura deles que não é nossa e tal. Alguns desequilíbrios. E eu tinha vários desequilíbrios e eu, por esse motivo, por causa da experiência que eu vinha nas pessoas, eu não tinha vontade. Mas quando eu tive essa experiência, eu fiquei com vontade de ir. Nesse mesmo ano, ou no ano seguinte, eu não lembro, eu fui pra Paris ministrar, França, eu e minha esposa, e chegamos lá, nós encontramos o apóstolo João Pereira, já conhecia pela internet, nunca tinha estado pessoalmente. Ficamos três dias ministrando juntos numa conferência na mesma igreja. Foi um monte mais. Muito bom. Fomos dar vários rolês lá juntos, em lugares bem maneiros, assim, fomos comer, fomos... Acho que nós fomos, teve um jogo lá, um dia você não estava, você estava tocando. O pastor falou, você vai pregar a tal hora. E tinha um jogo no Paris Saint-Germain. Daí um dos pastores falou assim, e aí, cara, dá pra você ir lá comigo? Eu falei, poxa, eu vou pregar a tal hora. Aí ele falou, vai pregar a tal hora. Eu falei, então dá tempo do jogo, depois, e o Brunão lá, deixa aqui. Aí cheguei, ainda preguei ainda, e eu preguei com alegria, foi bom. Sim. Pregou sobre vitória? Vitória, foi bom. Mas nos conhecemos lá. Nos conhecemos lá. Foi legal, foi legal. E lá, conversando sobre Israel, na verdade, a gente conversou muitas coisas lá. Tudo. E lá, conversando sobre Israel, você me falou a primeira vez, nós temos uma viagem, nós temos... E fez o convite para nós estarmos juntos. Falei, você topa aí comigo? É, falei. Ficou meio ali, pô, vou. Aí a Miriam, vou. Eu falei, opa, vai dar liga esse negócio aí. Porque sabe de uma coisa, Bruno? Quem gosta da palavra, gosta de Israel. E eu percebi em você que além de músico e ter esse talento com letras e tal, eu vi em você uma sede pela palavra e uma vivência da igreja, que são coisas legais, porque assim, você não só vai tocar numa igreja, você serviu e serve uma igreja, faz diferença. E eu vi que a sua paixão pela Bíblia, ela quase que equaliza com a paixão da música. Não sei se estou exagerando, mas você estava curioso, você conhece a palavra. Aí eu olhei assim e falei, cara, esse cara vai endoidar em Israel. Por quê? Porque você poder pregar uma coisa sabendo que... Ainda mais, eu sou visual. Então, eu estou falando do Monte Carmelo, eu estou falando do Mar de Galileia, estou falando do... Eu fazia alguma ideia antes. Quando eu fui lá, eu pedi perdão de um monte de coisa que eu tinha falado. Porque eu falei, gente, não é possível. Porque eu acho que todo teólogo devia, antes da formatura, ir lá. Sabe aquele negócio que o pessoal paga um valorzinho anual para poder fazer formatura? Teologia devia pagar um valorzinho para ir para Jerusalém. Para não falar tanta besteira. Porque, na verdade, eu sei, a gente faz exegese bíblica, a gente faz hermenêutica. A gente aprende isso na faculdade teológica. Cara, mas você sentar e ouvir a cultura do lugar, é outra história. Então, quando eu fui a primeira vez, eu endoidei, já estou na 30, quase 40 vezes. É, eu lembro que quando eu fui com você, era a 38ª ou a 39ª? É, eu estava, já fechou aí, 40ª. Então, assim, eu vou mesmo. Eu vou com gente, sem gente. Eu vou, eu vou, eu vou, porque... Você vai em um grupo de amigos, quatro amigos e... Eu chamo quatro, vão comigo, aí a gente aluga um carro lá e vai para onde? Cara, não precisa de ir para onde. É só andar. Você pega o carro e vai, e vai... E sai pisando nos textos, né? E vai pisando nos textos. Eu fiz essa pergunta para o Carlito. O Carlito falou que foi quantas vezes? Oito, dez? Acho que umas oito. É, eu fiz essa pergunta para ele fazer para você, que você passou nível muito do Carlito, né, de idas. Sim. Tem coisas novas para se ver 40 vezes? Sempre, porque é o que acontece. Existem os lugares de turismo, ok, e que tem que fazer mesmo, porque são os mais importantes. Agora, existe o mesmo lugar que vira um outro lugar, tem que entender isso. Eu vou lá atravessar o Mar da Galiléia e vira um outro lugar, porque eu estou com outras pessoas, estou vivendo outra parte da minha vida, eu estou passando por outra fase, eu estou lendo outro texto, outro livro, então aquilo vai me dar uma nova experiência. E claro que existem muitos lugares que não tem como você ir em duas, três, dez vezes. Eu, por exemplo, passei 21 dias lá estudando na Universidade Hebraica. Eles abriram um curso para brasileiros, então traduzia do hebraico direto para o português. E meus professores eram, a maioria deles, soldados, soldados não, comandantes do exército de Israel, professores de lá. Então, por exemplo, eu dormi uma noite na tribo Beduína. Nossa! Entendeu? Me perguntaram assim, foi a primeira vez, eu falei, a última. A última! Mas em barracas, assim mesmo? Barraca, fui para o meio do deserto. É, o meio do deserto, porque a gente foi lá para aprender sobre Abraão. E, pô, os Beduínos, eles pegam um animal morto para usar desodorante, né? É, é por aí, meu amigo. E nós tomamos o café da tarde, jantamos, dormimos e saímos de manhã. Então, assim, eu não pretendo de novo não, cara. Mas eu gostei da experiência. Prefere um hotelzinho. Lógico. Mas, assim, mas o fato de eu poder ouvir deles, a perspectiva cultural, entender Abraão ali é mais ainda. Então, assim, tem coisas que não é exagero. Então, por exemplo, esse foi um lugar, pouca gente vai. E vários outros ambientes que nesse curso, nessa faculdade, eles me levaram. Agora, independente disso, você anda em Jerusalém, sempre há uma descoberta. Então, assim, eu sou exagerado mesmo, eu reconheço. Mas eu subo o Carmelo porque, assim, eu, em 99, eu subi a primeira vez lá e fiz um propósito com Deus também. Então, tem isso. Eu conto, quando você foi, eu contei meu testemunho. Então, eu tenho, não é aquela mística, nem religiosa, mas eu me sinto bem voltar lá e me lembrar do como eu estava quando eu fui a primeira vez e a revolução que Deus fez na minha vida. Experiência. Porque pergunta assim, qual o melhor lugar em Israel? É o teu, porque não tem melhor lugar. Você pode chegar lá e viver uma experiência lá no Jardim das Oliveiras e virar uma chave na tua vida. Então, assim, eu gosto, eu gosto e acho que isso amplia esse conhecimento da palavra. Ele nos leva, não a judaizar a igreja, mas você trazer princípios que a Bíblia foi escrita lá, cara. Então, não tem como você fugir disso. Então, eu lembro que você tinha um preconceito, porque você falou comigo, lá no meio da viagem e tal, e você foi abrir um pouco o coração. Contou as outras coisas lá que eu não vou falar aqui. Ah, mas conta. Eu acho que não é, não é? É sempre bom ter arma. Muito bom. Só tá a gente aqui. É coisa assim. Só tá a gente, pode falar. É, não, não. Vamos deixar pra lá. Cara, mas a viagem pra mim começou, começou no Monte Carmelo. Uau. Que legal. Ela começou, tem um momento que, acho que no momento que te marca, o lugar que te marca lá é o momento que, é, eu fui assim, com o coração assim, falei assim, cara, eu vou pra aprender as coisas históricas, que é muito bom, porque quando você senta com o Joel mesmo, ele tem uma paixão e um entendimento sobre, ele começa a te falar umas coisas e você fala, cara, que legal, é muito histórico as coisas. Eu tenho vontade de ir pra Israel por causa das suas histórias hoje e as do senhor também. Legal, legal. Eu tenho vontade de, por causa disso, de ouvir. E daqui a pouco, eu fui por causa do histórico. Falei, cara, eu vou aprender a história sobre, né, é muito legal. Só que a hora que as chaves proféticas começaram a virar dentro, a hora que você olha e fala assim, peraí, não é pra, eu não, peraí, isso aqui não é sobre, não é pra trás. É isso. É pra frente. Isso aí. Dá até um arrepio. A hora que você começa a ver o pra frente, você fala, cara, eu também, eu tô aqui todo... Nossa, é isso aí. Pô, e foi o jeito certo. A hora que a gente subiu em cima da lojinha lá. Isso. E eu já tava todo assim, porque é turístico. Aí você vê raiva. Tem muito turismo. Aí eu já tava assim, nossa, cara, você queria que fosse um roleteu, sabe assim? Mas tem muita gente, tipo, qualquer coisa, você fala... E eu lutando comigo mesmo. Ele se comportou bem. É, não, se comportou bem. Não, ficou com a gente, legal, sentava ali, não reclamou. Não, legal, andou bem. E aí eu fui. Eu tô lá em cima, daqui a pouco, você vem atrás, eu e a Miriam, assim, olhando, assim, a paisagem, você chegou e falou assim, sabe o que é aquilo ali embaixo? E começou a explicar sobre o vale. Conta com as suas palavras, essa história. Cara, eu fiquei assim, meu Deus, é ali, cara. Nós vamos descer ali com Jesus Cristo. O que o senhor falou pra ele? Porque eu aproveitei o ambiente, porque em Israel você tem ambientes híbridos, né? Você tá aqui em Raifa, aqui embaixo. Você tá aqui na região do Carmelo. Atrás você tá olhando pro deserto, onde veio aquela nuvem tamanho da palma de um homem. Aqui embaixo tem o ribeiro de Kishon, que é onde foi buscar água pra poder trazer aqui e lançar sobre o Lothar. Só que ali, ao mesmo tempo, é onde vai ser a guerra do Armagedon. É a fenda que vai até a África, é a fenda que você tem ali, poxa, um quilômetro mais, largura, extensão, onde é o único lugar que pode caber o exército pra grande batalha final. Então, tem um ambiente também escatológico. Eu não sei se foi nisso que a gente tocou. Foi nisso, foi nisso. Então, ali, o assunto não era esse, porque quando eu vou lá eu gosto de pregar sobre o altar de Elias, né? Que é uma coisa, ali a gente, poxa, é uma cultura, não é só um conhecimento bíblico. É uma cultura de vida. É você gastar mais tempo preparando do que gritando. E saber que quanto tempo você preparou, você só faz aquela oração rápida e o mover acontece. Não que eu sou contra orar muito tempo. Eu sou contra você gritar tanto sem preparar o altar. Não adianta de nada. Mas aí eu aproveitei e falei sobre essa questão do Armagedon. Da grande batalha final que vai acontecer depois do arrebatamento. Nós vamos estar com Cristo, aí questão teológica à parte, né? E aí nós vamos descer com ele ali. Quando Cristo colocar os dois pés sobre o mundo das oliveiras. E ele vai chegar ali e ele vai salvar Israel de uma batalha contra dez nações. E que vai ser ali física. E nós vamos descer com ele. Então, você está num lugar físico que no futuro vai ser... Então, você está num lugar híbrido. Porque ali é um lugar real. Então, aí eu devo ter falado nessa métrica aí que a gente entrou. A gente já tinha tido a administração ali sobre Elias e tal. Que é fantástico. E depois, foi fantástico, absurdo. E depois ali a gente liberou pra todo mundo andar, conhecer. E nessa conhecência, olhei ali, você compartilhou isso comigo. Isso assim, virou uma chave dentro de mim e da minha esposa. A gente falou, cara, é ali. Tipo, não é na Avenida Paulista, não é. Você fala assim, é ali. Aí você não olha... Mudou o olhar de foi ali pra vai ser. Vai ser ali. Ali começou a virar umas chaves em nós, assim, muito forte. Ali é um dos lugares. Então, ali você arremete muitos conhecimentos ali, experiências. E essa coisa do Elias estar aqui com fogo. E ele agora vira as costas pro fogo. Ou seja, da onde ele esperou o fogo. E vai esperar a nuvem do outro lado. Então, ele teve que buscar algo de uma outra perspectiva. Então, você percebe que na vida, quando Deus quer te abençoar, ele pode tirar da onde nem imagina. Você não vai sair do óbvio. Deus vai fazer mudanças. Ele teve que dar as costas pra aquilo que ele esperava ontem e esperar de uma nova fonte o que Deus vai dar. E aí você vai descobrindo essa caminhada. Então, ali não tem jeito, né, Bruno? A gente foi a alguns lugares. Eu quero que você vá comigo de novo. Acho que a gente vai deixar passar esse movimento todo aí. Tem uma caravana já até pronta. E a gente viver outras... Você vai ver que você vai em lugares, no mesmo lugar. Mas te garanto. Você vai viver outras... Até porque você não é a mesma pessoa hoje. É aquela história do judeu, sabe? O judeu tem umas coisas que é interessante, né? Eles acreditam que a vida é cíclica. E, de fato, ela é. Você pode... A gente está aqui... Dá até um déjà vu tem hora, né? Tem coisa que você fala... Eu já estive aqui, né? É uma coisa assim. E você termina o ano como está aí. A gente está passando, passando. Daqui a pouco, 31 de dezembro, você está na mesma igreja, no mesmo culto. Você está sentado. Até a camisa você está com a mesma. Porque você girou 12 meses. Só que os caras andaram tanto em círculo que eles disseram para mim o seguinte. A gente não quer mais andar em círculo. A gente anda em espiral. Porque a gente descobriu que eu não tenho como deixar de fazer o círculo. Eu vou fazer. Estou com minha esposa. Estou no casamento. Meus amigos são os mesmos. A igreja, a minha casa. Eu não preciso de mudar de lugar para ser feliz. Eu preciso mudar de mentalidade. Então, eles descobriram o seguinte. O mesmo lugar. Só que é a espiral aqui. Eu estou no nível mais alto. Eu estou no mesmo lugar, no nível mais alto. No mesmo lugar, no nível mais alto. Então, as pessoas andam em círculo, cara. Fica 10 anos. Não muda nem de tema, nem o problema. Enquanto aquele irmãozinho na porta, ele conta a mesma história para todo mundo. Problema a gente tem. O detalhe é você nem mudar o tema do negócio. Tem que virar. Então, daqui a um ano, eu quero estar ali. Então, o que quer dizer? Hierárquico dizia, o filósofo, que você amanhã não é mesmo um homem, nem aquele rio mesmo. Você está olhando para o rio aqui? As águas de ontem já passaram. Então, você vai lá. É a mesma pessoa, mas você não tem a mesma experiência. Porque já virou muita coisa na vida da gente. A cosmovisão de mundo mudou de todo mundo. Você valoriza mais as coisas. Então, você vai chegar ao altivo aqui, mas não vivi isso. Por isso essa loucura de eu ir toda vez. Eu vou todo ano. E aí alguém me perguntou assim, você sente emoção ainda? Eu falo, cara, nos outros. Nos outros. Porque, realmente, eu confesso que quando eu me batizei no Jordão a primeira vez, eu chorei. Mas hoje eu choro vendo alguém a primeira vez. Então, acho que tem aquela coisa de você não sentir mais tudo aquilo, porque você já viveu mesmo. Mas eu curto quando eu vejo alguém a primeira vez. E é como você. Você está adorando lá. Poxa, mas eu canto essa música. Já cantei ela mil vezes. Mas ela se torna a primeira quando você vê alguém que está ali recebendo. Você fala, cara, eu estou até acostumado. Mas eu deixei de estar acostumado quando eu vejo uma igreja que está recebendo apaixonada. Então, eu acho que essa dinâmica da atmosfera, pessoas, muda tudo. Você tem a oportunidade de ver experiências bem especiais. E qual a sua maior experiência em Israel? A mais pesada? A mais pesada foi a primeira, cara. Eu já vivi muitas outras. Mas a primeira. A primeira foi realmente muito pontual. Eu conto. Quando você for lá, você vai me ouvir contando, inclusive, com mais detalhes. Eu falo sobre essa minha virada quando a igreja fez sete anos em Volta Redonda. Era em 99 e a gente não virava, sabe? Eu tinha uma igreja de muitos jovens. Para quem eu olhava de fora... Tinha feito quantos anos já? Sete anos. Ela começou em 92. E eu tinha uma promessa, Bruno, que ficava dentro de mim. Nunca ninguém me falou, mas eu tinha uma voz. Em sete anos eu ouviro tudo. Em sete anos eu ouviro tudo. Você tinha essa certeza. Eu tinha. E eu pregava isso às vezes no meio de uma palavra. Só que eu chegava a 200 e voltava para 130. Voltava para 150. A igreja tinha 400 cadeiras. Eu nunca conseguia lotar. Eu fazia o louvorzão. Lotava. Mas de um monte de crentes as igrejas. Mas, assim, quando eu chegava a domingo, eu tinha 80 pessoas. Então, eu fui para uma tenda, que era uma pequena. Aliás, nem tem tenda a mais. Aí eu ficava com a minha esposa. A gente tinha uma satisfação. Eu fui à África em 96. Eu fui à uma igreja de 20 mil membros. Eu fui na Argentina. Eu vi aqueles avivamentos. Eu lia os livros. Eu falava, gente, mas comigo não acontece nada. E aí eu fui para Israel. E, na verdade, eu não esperava. Eu esperava, como você falou, a história. Fui. Quando eu chego no Carmelo, um pregador lá, um pastor, ministrou uma palavra. E disse, olha, faz prova com Deus aqui. Cara, faz alguma coisa louca. Eu peguei uma pedra, fui numa árvore assim. Comecei a fundar ela, escrever, fazer uma marca. Falei, senhor, ano que vem eu estou aqui. Só que eu fui e paguei em 10 vezes. A gente tinha umas dívidas. A igreja não virava. Não, a história é triste. Sabe? Ele foi contar a história lá. Pô, cara, a gente estava... O cavalo do irmão lá começou a chorar. Não. Do beduíno. O camelo começou a chorar. O camelo começou a chorar. Não, ele falou que ele só não tinha dinheiro para comer, né? Exato. Em Israel. A primeira vez que ele foi, não tinha dinheiro. Como o café da manhã incluso, né? Você mandava ver no café da manhã. Pô, eu paguei aquele... E, cara, eu cheguei lá. Eu consegui pagar passar as 10 vezes. A minha igreja fez o máximo. Era o máximo deles. Eu consegui levar 300 dólares. 300 dólares, cara. Só que a viagem, ela ia passar pela Turquia. Era 18 dias. Quem sobrevive? E eu dei uma oferta ainda, né, cara? Então, tá... E comprei um chofá de 100. Então, assim... Nossa! Então, eu estou no Monte Carmelo e o cara falou assim... Isso é tudo ou nada, meu amigo. É tudo ou nada. Eu peguei o que eu tinha e dei. Fiquei sem nada. E a gente estava no meio da viagem ainda. Mas eu dei com tanta convicção, cara. Que aí o pessoal ficava assim... Porque o hotel realmente tinha café e jantar. Então, eu falei... Está garantido. Só no almoço. Aí, chegava o ano do almoço. Eu saía para o canto. Aí, a galera... Não, eu estou no propósito, tal. Estou aqui com Deus, tal. Aí, até que... Estou na benção. É. Aí, uma irmã... Aí, uma pastora me deu uma oferta de 100 dólares, cara. Não esqueço. Nunca esqueci essa irmã. Acho que ela... Por mais que eu fiz uma cara... Porque eu não faço cara de pedão, não. Você entendeu? O negócio é você ficar... Propósito é propósito. Estamos juntos. Mas, o resumo foi o quê? Ali, eu fiz um propósito, cara. Eu cheguei em Volta Redonda. Eu fiquei com sangue no olho. Eu falei... Cara, essa palavra... A pregação mudou e tal. E eu falei com Deus que ia virar uma chave. Assim, só para encurtar essa história. Eu estou pregando aqui na tendinha, o lugar que a gente estava. O povo estava ávido para me ouvir. Aí, uma pessoa fez uma prova com Deus. Falei... Olha, se Deus me abençoar, eu vou dar 20% que Deus me abençoar. Tinha um processo do avô dela, lá em Brasília, daqueles negócios antigos, tal, 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 tal. Resumo que ela ganhou aquele processo, aquela semana, só que tinha 20 anos do processo. Ganhou aquela semana, não tem coincidência. E ela era, assim, uns dos 200 que ia receber herança. E veio 250 mil na mão dela, ela deu 50 mil de oferta naquela... No outro semana. Que ano? Isso, 99. Nossa, era uma grana. 50 mil, e a igreja devia 50 mil reais. E a gente não virava por causa disso. A gente não... Aí eu fui lá e paguei a dívida. Ali, eu senti Deus dizendo sim para mim. Glória a Deus. Um ano depois, meu amigo. Eu não falo isso assim, não é vaidade, nada disso. Eu estava lá com a conta paga à vista. Meus 300 dólares não eram mais 300. Eu sei que Deus me abençoou. Deus me abençoou. Levei minha esposa. Então, eu voltei na mesma árvore, cara. Eu voltei lá e sentei lá. Eu chorei para caramba, né? Eu falei, poxa vida. Eu acho que funcionou mesmo. Aquela oferta funcionou mesmo. Porque alguém pode dizer assim, ah, esse cara está falando isso aí, foi só sorte. Mas não foi. E dali para frente, eu fui vendo esse cuidado de Deus comigo. Podia ser em outro lugar? Podia. Mas foi no Carmelo. Então, eu não posso fazer nada. É a sua experiência. É a minha experiência. Então, por isso você perguntou, qual o lugar que mais te marcou? Foi ali. Agora, consequentemente, vários outros momentos da minha vida, eu já ministrei em cima ali do barco, no mar da Galileia, eu não consegui terminar de ministrar, por conta do momento que eu estava vivendo. Porque aí depois nós compramos um lugar. Cara, você tem que entender uma coisa. Eu cheguei de Israel com essa dívida, com esse problema BO todo. Em quatro meses, eu estava numa tenda para três mil lugares. Eu estava alugando um terreno. Eu tinha... Fazendo uma outra dívida, inclusive, né? Bem grande, bem maior. E eu estava voltando, então, um ano depois, já contando essa outra história para Deus. Em um ano, a minha vida virou geral. E aí o ministério entrou um avivamento, que o Bruno já ouviu essa história. Lá em Paris, inclusive. Não sei se você estava naquela mesa da madrugada ali. Eu ia provocar essa... Conta aí para ele. Não mexe, não. Aí você começa. Estamos abertos. Aí, cara, o que aconteceu? A hora passa aqui, meu amigo. Não mexe. Aí o que acontece? Deus trouxe um avivamento. Aí você fala, foi por Israel? Foi isso? Não. Sabe aqueles sete anos? O sete ano virou. E aconteceu. Por isso que tem gente ouvindo a gente aí. Às vezes ele tem uma palavra de Deus para ele. E tem hora que ele até duvida. Porque as circunstâncias dizem totalmente ao contrário. Tem um... E só está dentro dele, né? Só está dentro dele. Tem um texto... Eu não quero, aliás, botando o óculos aqui com um negócio, ficou chique isso aqui, né? Tem um texto que é... Pode ler Bíblia aqui também, né? Vamos ler. Depende da versão. Imagina, não, não pode. A gente só aceita ele ver aí. É, um texto... O Salmo 84, né? Ele é um Salmo que a gente conhece bem. Mas aqui tem aqui, eu acho que é o 5. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Cara, você sabe que esse texto aqui, o original está dizendo o seguinte. Aquele que tem as estradas no coração é a pessoa que sabe para onde vai. É o indivíduo que estava saindo do deserto e indo para adorar a Deus em Jerusalém. E ele começa o texto e traz para frente. Quão amáveis são os seus tabernáculos. Só que ele está no deserto. É aquele cara que tem uma visão do futuro. Minha alma desfalece pelos seus atos. Só que ele está aqui. A gente está pensando que ele está de boa, mas não está. Ele ainda vai passar pelo Vale de Bacá, pelo Vale do Choro. Só que é um indivíduo que a Bíblia fala sobre ele o seguinte. Ele é um cara que tem os caminhos aplanados. Quem é esse cara? É o cara que eu quero andar com ele. A questão não é se ele vai passar pelo deserto. É a questão que ele sabe para onde vai. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Quando você tem a clareza do que Deus está para fazer, a visão da chegada me sustenta no caminho. Você está vivendo uma coisa hoje doida na sua vida. Só que você fala assim. Espera aí, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que isso vai dar. Você é capaz de pagar um preço muito mais alto para poder você chegar lá. Então, o nosso maior desafio hoje é você ter a visão correta sobre o que Deus tem na sua vida. Não é exatamente o estágio da sua vida. Então, eu acabei que eu saí, mas volto ao assunto. Eu estava falando sobre o tempo que a gente viveu, quando Deus trouxe aquele avivamento. Tinha algo dentro de mim dizendo sete anos, sete anos, sete anos. Então, assim, aquilo me sustentava. A igreja não crescia financeiramente. Quem olhava de fora, não. Eu estou falando eu. Porque quem olhava falava que era igreja linda, cheia de jovem. Mas eu ia para casa frustrado. Porque tem uma diferença entre aquilo que vê em você e como você está. E eu não estava mentindo. Eu estava subindo no altar com disposição. Ganhei muito jovem da droga e tal. Mas eu estava extremamente cansado, insatisfeito, querendo desistir de tudo. Mas Deus me encontrou naquela história. Então, Deus me abençoou nesse aspecto. Porém, tinha essa métrica dos sete anos que Deus estava virando essa chave. Então, eu vejo esse texto aqui o seguinte. Bem-aventurado o homem cujas estradas estão no coração. Porque isso diminui seus esforços. Tira você da competição. Tira você desse cenário todo. Você sabe quem você é. Você sabe para onde você está indo. Então, você está junto. E, ao mesmo tempo, se você está no deserto, você diz, não, mas faz parte do processo. Então, esse salmista está levando um pessoal para Jerusalém e eu seguiria ele. Eu prefiro seguir um cara andando no deserto que sabe para onde está indo do que andar com uma pessoa que está bem, mas não sabe para onde vai. Então, é aquela questão de motivar e inspirar. Entendeu? Veja bem. Se você me motiva, você me motivou. Eu falo, pô, Bruno, não, estou dentro. Só que amanhã você tem que me motivar de novo. Semana que vem você tem que fazer uma música nova, porque senão eu não canto. Daqui a duas semanas você se vira e faz um negócio novo aí também, porque senão eu não vou te ver aqui no podcast, não. O que está acontecendo? A gente precisa sempre do negócio novo. Agora, se você me inspirar, meu amigo, você fazendo novo, fazendo velho... Você plantou alguma coisa. Eu estou aqui dentro, é o tal do enteós, aquela palavra grega, entusiasmo. Entusiasmo é enteós, é Deus dentro de você. Então, se você plantar uma sementinha, cara, e o Brunão? Ah, cara, ele fez... Eu nem sei qual é a música nova dele. Cara, mas eu estou... Por quê? Porque eu já estou dentro, eu já consegui... A inspiração não é a motivação. Hoje, o que você está vendo mais na internet são motivações. E a motivação, você tem que ter sempre um motivo novo. E muitos pastores estão entrando na pilha. Então, você tem que ter um poder criativo absurdo, porque ninguém aguenta, né, cara? As ovelhas, você sabe que a ovelha, ela come a grama com raiz e tudo. É diferente do boi, né? Então, vamos lá. Ela não come só a grama e deixa crescer. Ela arranca com tudo. Não sabia, né? Sim. Então, quando ela ouve você pregando domingo, eu estou fazendo agora 32 anos com o seu pastor, ela, meu amigo, comeu tudo. Até o talo. Você sai dali falando assim, pelo amor de Deus, Jeová, me revela alguma coisa nova. O que eu vou fazer domingo? Eu vou soltar a pirueta aqui. Eu vou passar um filme. Então, a gente começa a entrar na pilha de você querer sempre criar algo novo para motivar. Está errado? Não está errado. Só que isso não sustenta. Você não aguenta. Então, eu oro a Deus para que Deus me faça inspirar as pessoas. Então, quando eu vou a Israel, eu quero que as pessoas se inspirem. Eu não quero só que elas saiam de lá, porra, descobrir um monte de coisa nova e tal. Isso você vê na internet. Mas eu quero que a pessoa saia de lá dizendo, meu Deus, eu nem lembro muito o que o apóstolo falou, mas ele é um cara apaixonado. Eu vi brilho no olho dele. Eu não sei nem o que... Podia ser na rua de Jerusalém, mas tinha brilho no olhar dele quando ele falava. Que eu acho que esse que é o nosso... É a pegada que a gente tem como pastor, como músico, de você inspirar e não só motivar. Porque motivar a gente não aguenta não, gente. Nem Pablo Massal. Já que falaram, vamos esquentar aqui agora, que o outro falou, o cara é na adrenalina. Ele vem na pressão. Não aguenta, agora ele vai chegar para a mulher de roupa, deixa eu descansar. Pô, mas trinque nada. É, ué. Mas, assim, eu tenho... Eu quero conhecer novos lugares, desejo voltar para lugares que eu fui, mas Israel virou uma chave em mim que eu tenho saudade. Coisa boa. Falei, cara, minha esposa durante a pandemia toda, assim, a gente falou muito sobre ir para alguns lugares, mas o principal era sempre falar assim, nossa, não vejo a hora de abrir Israel para poder ir lá. Então funcionou. E a gente falava com os nossos amigos, a gente falava com os nossos amigos sobre isso. E falou, cara, a gente tem que ir junto, cara. A gente ir junto vai ser sensacional. E vai mesmo, cara. Não, é muito bom. Vai mesmo. Muito bom. Muito bom. É um dos lugares que mais marcou também lá, que não tem a ver com o histórico bíblico, mas é o Friends of Zion, o museu, os amigos de Sião. Aquilo é maneiro demais. Aquilo é maneiro demais. É moderno. É uma proposta. Além de ser muito moderno, é todo em videomap, assim, sabe? Todo... E além disso, é incrível porque mostra a história de vários, durante o nazismo, de vários cristãos que salvaram judeus. Isso. De serem mortos no nazismo. Então você vai caminhando salas e salas, andares e andares, conhecendo a história, como é que foi, quantas pessoas eles salvaram. Então você vai vendo aquilo, vai vendo aquilo, vai vendo aquilo. E no final vem aquele apelo, assim, de... Se um dia algo... Se um dia acontecer algo novamente, assim, cara, abraça Sião, sabe? Seja um amigo de Sião. Isso. Cristãos. Isso aí. Intercedam por Israel, sabe? Assim, é um negócio... Cara, você vira uma chave. E durante a pandemia a gente tem estudado lá em casa, junto com as nossas esposas, escatologia. Melhora aí. Então não tem jeito de... Melhora aí, junto com as nossas esposas. Melhora aí, vamos... Junto com a... Cada um com as suas esposas. Isso, tá. Só isso aí. Só melhora aí. Volta, vamos lá. Soou estranho. Ora. Eu só mandei melhorar pra poder... Volta aí, volta. Cada um com a sua esposa. Ele é fã de Salomão. Juntos nós temos lá em casa estudado, assim, a escatologia e quanta coisa está ligada, assim, Israel. Não tem jeito. E realmente eu vim com esse coração. Aquilo que eu achava antes que era que estava judaizando, eu vi que na verdade se falavam de princípios. E aquilo que eu olhava pro judeu e falava, cara, os caras não receberam Jesus. Eles isso, aquilo outro. Você muda a tua ótica a nível de, tipo assim, cara, a fidelidade deles a Deus é tão forte até hoje, ao ponto de uma mudança do que eles esperavam da vinda de Jesus fez com que eles não o reconhecessem. Exatamente. E assim, você tem que entender, Bruno, que tem essa coisa da experiência, da inspiração que você até fez com seus colegas, o cara agora quer saber, conhecer, por causa da tua história. Agora, o Israel Novo também, ele nos atrai. Por exemplo, uma frase que eu ouvi na Universidade Hebraica de Israel, que o soldado israelense, ele não é treinado pra cumprir ordens. Mas o soldado israelense, ele é treinado pra cumprir a missão dele. O que isso significa? Que ele vai pra cumprir uma ordem, uma missão. Lá no meio do processo, ele tem poder de decisão. Então, esse camarada, esse negócio de autorresponsabilidade que a gente tá ouvindo direto aí, isso já é verdade lá há séculos. Então, esse cara com 20 anos, porque ele entra com 16, faz faculdade junto no exército, enfrenta os B.O.s todos. Esse cara tá com 21 anos de idade, ele tem uma autorresponsabilidade absurda. Porque ele não chega assim, igual aquele cara que chegou o pastor e falou assim, o senhor mandou eu fazer tal coisa, eu cumpri a ordem. Cara, mas você mandou aquele visitante embora. Não, mas o senhor não falou que já acabou as vacas, não sei o quê? Não, meu amigo. Não é assim. Não é assim. Mas eu cumpri a ordem. Não, cumpra a missão. Chega lá e toma as decisões. Chega lá e muda a minha ordem. Quer dizer, resolva o problema. Proativo. Exato. Então, você percebe que isso mexe na mentalidade deles, em contrapartida. A gente percebe uma geração que ela diz assim, eu fiz o que mandou, não quero saber. Você entendeu? Tira a responsabilidade. E sai fora. Isso com o pai, com o pastor, com o patrão. E o cara na empresa, ele não vai durar nem seis meses. Porque o que um patrão quer? Alguém que tenha poder de decisão. Que otimize. Mesmo que um funcionário meu, ele errou, mas ele errou tentando, pelo menos. Então, eu vejo que esses detalhes da cultura hebraica, eles realmente trazem uma... Eles norteiam hoje a nossa vida para que você consiga resultados a curto prazo. Você consiga realmente influenciar uma geração. Esse foi um dos outros e vários detalhes nesse aspecto aí. E é contra tudo isso que essa galera nova, esse povo mais progressista, trabalha contra. Esse norte, essa cultura judaico-cristã. Claro. Que, cara, eles colocam... Eles endemonizam essa palavra, essa expressão. Mas é uma cultura que norteia a família, que norteia... E uma família estruturada norteia a sociedade. E é uma cultura que faz parte de toda a base que a gente vive. Traz uma coesão para a sociedade que nenhuma outra tem. Eu estava numa conversa sobre isso com o J.B. Carvalho. Ok. Estava na casa dele lá e a gente estava conversando sobre algumas coisas. Ele estava pontuando assim, Bruno, na hora que você vai perceber, tem muita coisa do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa nação, da nossa escola, da nossa igreja, do nosso ciclo, que não tem como, é a influência de alguma cultura. Então, você vê muitas coisas que predominam uma essência babilônica através de uma cultura que, na hora que você vai ver a essência, é uma cultura, é aquilo de influência grega. Aquilo de influência romana. Aquilo de influência isso, aquilo outro. E a gente vê que no nosso dia a dia, no nosso convívio, nós temos, se for para ter alguma coisa a nível de cultural, de valores. E a gente vê que a gente tem muita coisa mais grega e romana do que judaica. Exato. Porque o quebraica é dentro do nosso caminho. Então, ali começou a mudar algumas coisas em mim, valores. Inclusive, assim, eu vivia nesses picos, assim, de falar, não, cara, é da hora. Daqui a pouco eu vi uma coisa, nossa, mas... Isso. O que que é isso? E aí, antes que eu me... Assim, eu nunca também fui de ficar externando isso. Eu falei assim, não, deixa eu saber a respeito disso. Claro, claro. E aí eu vi que você faz algumas coisas, assim, tipo, desde as festas. Claro. De algumas coisas que eu... Que antes eu era assim, mas, por exemplo, um exemplo, a gente cresceu assistindo os filmes, ouvindo o Bar Mitzvah, né? Sim, sim. E você faz o Bar Mitzvah com os seus filhos. Claro, claro. E, tipo assim, eu não sei se eu tava... Eu tava lá num dia de Bar Mitzvah do culto. Tava. De vocês com os adolescentes. E eu acompanhei o Bar Mitzvah na live do... Do... Do Lamartine? Não, do Seu Filho Mais Novo. Ah, sim, do Zaque. Do Zaque. Do Zaque. Eu vi lá... Ah, sim, eu fiz. Sim, você fez uma live e eu vi. Você explica o Bar Mitzvah. Exato, exato. Eu tô provocando isso pra ele explicar. Esse explicito que ele tá falando é que as pessoas têm que entender. Porque houve realmente... O Bruno falou, pô, teve um preconceito lá atrás. Ele tinha sustentabilidade. Por quê? Porque houve realmente os exageros, cara. Os caras chegaram no Brasil e saíram fazendo um monte de coisa judaica sem o povo entender nada. Até judeu... Que nem judeu fazia. Nem judeu. O judeu fala assim, o que esses caras tão bagunçando com a nossa cultura, quer dizer. É um negócio louco. Agora, eu faço as três festas bíblicas. Porque elas nem são judaicas. As festas judaicas, por exemplo, é Purim. A festa judaica é Hanukkah. Mas Páscoa, gente, Pentecostes, a festa tabernáculo, ela é bíblica. Então, o pessoal confunde as coisas. Agora, dentro dessa questão, existem alguns pontos que eu chamo de portais que quem tá ouvindo, você não precisa fazer isso. Não é uma... Mas quando você tem um entendimento, você abre portais de milagres. Exemplo, dia 6 de setembro agora. Normal. Só que em Israel vai ser o quê? O Ion Teruah, que é a noite da trombeta. Que é o Rosh Hashanah, que é a entrada do ano de 5.782. Então, vai entrar o ano novo judaico. Vai ter festa lá, vai ter tudo. Os judeus do Brasil vão fazer o jantar às seis horas da tarde. Vai ter mel, maçã, etc. E eles vão entrar o texuvá, que são dez dias. Aí você fala, até aí não disse nada pra mim. Mas vamos lá. Só que uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos pra fazer o sacrifício anual. Isso nós já sabemos. É o dia chamado Yom Kippur. Então, eles vão ficar dez dias pedindo perdão, se lamentando, reconhecendo, se arrependendo. E é onde eles querem que a ira de Deus não caia sobre eles. Pra começar o ano, os dez primeiros dias do ano, começarem bem. Se a gente põe uma prática dessa, é ruim ou bom? É ótimo. Por quê? Porque você levar a igreja pra orar, pra buscar Deus, pra se arrepender, sempre vai ser bem-vindo. Então, quando chega essa época, eu levo a minha igreja a entender isso. Aí a gente termina com a festa de tabernáculo. Com toda a expectativa judaica, não. A gente faz a nossa releitura. Ressignifica coisas. Agora, o princípio é o que é tremendo. Por exemplo, o Bar Mitzvah, que é o menino quando faz 13 anos de idade, Jesus Bar Mitzvah dele, ele estava entre os doutores da lei. Não sei se vocês se lembram, quando Maria e José, na Bíblia, não está escrito Bar Mitzvah, mas ele levou, ele foi levado com 12 anos, ele não estava ali à toa. O registro de Jesus com 12 anos não é à toa. Ele estava ali porque ele foi numa festa, era o dia do Bar Mitzvah dele, e o menino, ele passa por uma inquisição, ele passa por um teste. Os doutores da lei vêm, colocam o moleque de 13 anos ali e começam a perguntar um monte de coisa para ele. Sobre geografia, sobre história, sobre tudo ligado à história de Israel. Quando completa, 12 para 13? 13 anos. A menina é 12 anos, de 11 para 12, que é o Bar Mitzvah. Então, o que acontece? Aquele momento, basicamente, é o pai dizendo para ele o seguinte, meu filho, até hoje, tudo o que você fez veio para mim, quebrou a vidraça, eu pago, inclusive eu vou lá pedir perdão, mas a partir de hoje você assume a responsabilidade da sua vida. Então, a gente chama de cerimônia de passagem. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com a minha cultura? Se eu quero assimilar uma, eu prefiro fazer isso do que a festa de 15 anos, que ela tem toda a origem grega. Então, eu não tenho que fazer o Bar Mitzvah, mas se eu quero fazer uma, então por que não? Exatamente, 15 anos. Exatamente. Você está entendendo? É a origem grega. Você não precisa fazer o que ele faz. Todo mundo. Não, a festa de 15 anos é minha filha. Explica para mim, por favor, então, que eu não sei a origem da festa de 15 anos. Sim, vamos lá. Você não precisa fazer o de 15 e nem precisa fazer o Bar Mitzvah, mas se vai escolher... Escolham com base, né? Vamos basear. Então, a festa de 15 anos, você vai ver, ela tem uma essência aí. Você lembra quando o apóstolo Paulo, em Coríntios 13, eu vou lá e volto já. Ele fala sobre usar o véu. Por quê? Porque as mulheres que eram apresentadas à deusa Diana no tempo de Éfeso eram meninas que rapavam a cabeça para serem prostitutas religiosas. E isso era um orgulho do pai, poder entregar a filha para poder se consagrar por um tempo e se prostituir dentro do tempo de Diana. Eu estive lá em Éfeso nesse tempo. Então, o que acontece? Quando essas mulheres começaram a se converter, o que o apóstolo Paulo fez? Gente, põe um véu para não ser confundida com a prostituta. Por exemplo, eu fui criado em uma igreja que as mulheres usam véu até hoje. E obrigado, porque a igreja me ensinou muita coisa. Mas não tem lógica que aquela mulher usava véu. Por quê? É até vergonhoso, porque só se usava porque era uma ex-prostituta. Então, Paulo vai e resolve aquele problema que até o cabelo dela crescer. Local, né? E quando o cabelo dela crescer, tira o véu. Agora, qual a origem disso? As festas que eram feitas meninas que completavam essa idade. E que às vezes tem origem de Baco, que é o bacanal. Tem origem que está ligado a esse contexto e que elas eram apresentadas. Então, o que acontece? Agora alguém vai me ouvir e vai me odiar, né? Eu falo nisso. É o que você perguntou. Então... Está explicando. O que acontece? A linhagem, a expectativa cultural que tinha era dessa consagração. Claro que um pai, uma mãe que fez isso aqui no Brasil não pensou nisso em hipótese alguma. Em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Mas ela tem aquela coisa romana, aquela coisa grega. Que a gente fala o quê? Coração. O judeu fala entranha. Você vai ver na Bíblia, o cara não fala coração. Porque o judeu ele recebe e ele fala das entranhas dele. Tem a ver com essa parte do corpo. E não é que... Ai, meu coração. Isso é grego, né? Mas também está pecado. Não é pecado. É influência. Então, aí entra essa questão dos 15 anos. Eu fiz o barmíriso para os meus filhos. Poderia nem fazer. Mas se eu... Minha esposa queria fazer algo. Então, vamos fazer. A visão é hebraica. E ali você causa o quê? Um impacto nele. É bonita a festa. O que o menino, basicamente, para quem tem interesse de fazer, ele lê um texto bíblico diante da família ou da igreja. O público não importa se são 10 ou são mil. Não importa. Ele vai explicar aquele texto. A gente prepara ele antes. Ele vai ter a primeira vez que ele vai expor uma verdade bíblica. Em Israel, ele vai ler o texto do dia segundo a Torá. A gente escolhe um texto. Ele vai fazer uma apresentação de uma habilidade dele. Por exemplo, um amigo meu, o menino dele jogava basquete muito bem. Ele colocou lá o esquema todo e tal. E ele chamou a família. O moleque foi e ficou 10 minutos dando um show de basquete. Você tem uma ideia de como o negócio é legal. Não é aquela coisa métrica de você ter que botar um talite e tal. E o moleque foi basquete e tal. O meu filho, por exemplo, toca piano. Então, ele cantou, ministrou uma música para nós. Ele tem uma habilidade que ele vai apresentar para a família. O meu teria que ser num pesqueiro já. Pode ser. Então, já leva o menino lá. Às vezes, ele é bom no futebol. Olha essa tainha que eu peguei, pai. Filma, cara. Joga no telão. Já dá ideia. Já dá aquela desmaiada. Gostei, rapaz. E na hora que todo mundo está junto. Aí você fala, gente, quero mostrar aqui, meu filho, o que ele é bom. Joga no telão. E aí, pronto. Aí, na hora que é legal. O pai chega e diz, esse é o meu filho amado e quem tem o prazer. Onde você ouviu essa frase? Esse é o filho amado e quem me comprasse. Por que Jesus ouviu essa frase com 30 anos? Porque até o menino de 12, 13, até ele se casar, todo ano ele é renovado. Jesus não se casa. Então, quando chega aos 30 anos e ele é batizado, ele recebe a palavra ainda. Porque ele está ainda sendo abençoado e dizendo... Agora, imagina quando eu botei na mão na cabeça do meu filho e disse... Esse é o meu filho amado e quem tem o prazer. Eu fiz isso com meus filhos. Então, eu estava abençoando ele para o futuro dele. Só que a cerimônia de passagem, o que significa isso? Que ele está assumindo responsabilidades agora. Ele é uma criança que pode, com 13 anos, engravidar uma mulher. Esse é o princípio. Eu não estou inventando. É porque aí que está a base. Por que ele dá isso com 13 anos? O Brasil é com 18, 21. O cara está lá, mas manjão dentro de casa ainda é o mãe. Ou sei o quê. E aí você chega em Israel, o moleque está com 20 anos. Na Bíblia não tem adolescência. Exato. Tem infância e adulto. E adulto. Então, você percebe que essa cultura nos ajuda a ler ali um pouco, a tirar um pouco essa influência que a gente tem cultural. Aí você fala, pô, mas é pecado? Não. São influências. Mas, da sua parte, tem alguma situação que, olha, filho, se acontecer isso a partir de agora, eu não assumo essa responsabilidade com você? Na prática, você vai ter sempre a mãe que vai defender. Não adianta, meu amigo. Achei que ia vir uma coisa... Não, desculpa aí, meu amigo. Já paguei conta. A gente já amassou o carro esse dia, tive que arrumar. Desculpa aí. Decepcionei. Decepcionei até. Não deve ter feito essa pergunta. Não, espera, espera. Está tudo bonito. Está tudo bonito. O que ele fez do bar mitzvah do Zac? Ele falou assim, gente, nós vamos abençoar. O Zac vai tocar, tem a habilidade dele. Entregou um texto. Aí ele falou, nós vamos abençoar ele. Inclusive, ele falou isso na live. Ele falou assim... Começou a explicar isso que ele está falando. Ele falou assim, inclusive, até essa idade, a criança andava mais com a mãe. Isso. E aprendia os preceitos ali da Torá. Você falou pra gente. E a partir de agora, ele começa a andar mais com o pai. E aprendia a profissão, o ofício do pai e tal. Aí a sua esposa, ela virou e falou assim... A live rolou. Ela falou assim... Então, já vai levar na escola amanhã. Aí ele vai falar assim... Calma, calma. Tudo tem limite, né? Calma. Não sou judeu. É só o princípio. É só o... Vamos pegar o princípio, que é maravilhoso. Muito bom, muito bom. É porque aí, gente, o pessoal tem que entender que não é uma... O pessoal tudo quer ser religioso. É a bênção. Todo mundo quer pegar o pé da letra. As pessoas querem dizer, então é assim, então? Eu falo, não, irmão, não é assim, então não. Pega o princípio e adapta a sua realidade. Porque não é uma doutrina que você tem que... Mas é uma coisa boa. Minhas crianças entenderam isso. Então, acaba que com o tempo... E é tão importante isso. Olha a diferença de alguém que já foi aprendendo esses princípios. Eu. Não aprendi nada relacionado a isso. Tinha ultra mega preconceitos a respeito. Vi tudo e falei, uau, cara. É sobre princípio. É sobre influência de qual cultura. E eu comecei a ver realmente. Falei, cara, quando eu tive acesso a isso, minha filha já estava com 14 anos de idade. Ok. E eu olhei e falei assim, e a gente crescendo, falando, uau, festa de 15 anos, festa de 15 anos. Falei, uau. E a hora que eu vi, falei, olha, cara, olha como é diferente para que lado eu estou levando. E aí, depois disso, sentei, conversei com a minha filha a respeito disso. Falei, filho, olha que legal. Ela queria festa? Não, não é nem sobre querer ou não a festa. Sobre a questão do bar mito, você falou mesmo. Eu comecei a conversar. Filha, olha, princípios, culturas. É, foi retrativo. Falei, filha, olha, tem coisa que a gente leva, que é a cultura familiar, que é a cultura da cidade, da região. Nós somos culturais. Nós somos... E tem coisa que a gente leva, que são de outros lugares que a gente nem tem ideia. É. E eu falei assim, e o papai está atento para isso agora. e já não é mais a idade específica, mas tem a ver com uma bênção, de uma responsabilidade da sua parte, de você realmente transicionar para uma mentalidade com mais maturidade. E isso, e o papai vai fazer, eu vou orar para você, a gente vai reunir a família, a gente vai fazer algo. É bonito, né? É, sabe? E eu achei bem massa, assim. Isso aí é mais barato também, que a festa de casal é terrível. Lógico, meu amigo, lógico. Mas tem bar mito. Você acha que eu vim de Cuiabá até aqui para pedir o tio? Tem bar mito que custa mais caro, 15 anos, meu amigo. Depende de quem está fazendo. É, depende do padrão. Mas tudo é paradigma. Olha, eu ouvi uma história um tempo atrás, uma tribo indígena do México, e tal, arborígena e tal, indígena. Eles tinham uma cultura. Quando o camarada fazia, o menino fazia 18 anos, ele tinha que correr descalço. Eu não me lembro se 30, 40 quilômetros. Ele tinha que fazer uma maratona pesada. Eu já não passava aí, já. Então, quando chegava dessa corrida, saiam os meninos tudo junto. Pau, dava a volta. É de grupo. Grupo e tal. Os caras faziam 18 anos, descalço. Quando eles chegavam, aí tinha a cerimônia de passagem dessa tribo, que era orgulho dos pais, poder dizer, meu filho agora. Então, cara, essas coisas, o problema nosso é querer assimilar uma coisa que não precisa. Por isso que você falou uma coisa que eu gostei. Se você tem uma coisa que você quer assimilar o princípio, casamento, por exemplo, onde tem o melhor princípio? Israel. Agora, tem várias culturas com casamentos. Inclusive, a gente tinha que levar o pé da letra, que era quantos dias de festa? Ah, meu amigo. Exato. Deixa eu te dar um detalhe que era joia. É louco, é uma rave. A lua de mel, a lua de mel em Israel é um ano, cara. Um ano? Um ano. Aí, gente. Eu até procuraria o texto aqui, mas deixa eu te falar, deixa eu parafrasear o texto. Maravilha. Quando você se casa, por exemplo, em um ano, tem guerra, você não pode ir? Você não pode ir. Trabalho duro, você não pode ir. Então, você tem por causa que é pra você cuidar da esposa. Tá me devendo um ano, hein, Brunão. Então, meu amigo, olha aí. Aí, o camarada casa, presta atenção. Primeiro, o casamento são sete dias. Lua de mel é um ano. Aí, o cara casa em 15 minutos, que agora é a pandemia. 15 minutos. 15 minutos, tal, tal. Em live, em live. Em live. Sai pra lua de mel de tarde, assim, porque o patrão dele liberou só até amanhã. Aí, ele sai. Sábado que vem está de novo. Deixa a mulher dele em casa e vai trabalhar porque o casamento dele dure a vida inteira. porque ele já começou tudo errado, cara. Exato, verdade. Ele não conseguiu. Aí, você fala, mas aí tem judeu, não sei o quê. Não, cara. É legal. Se você olhar o motivo de sete dias de casamento... É um preconceito burro, né? Burro. Princípios e princípios. O próprio shabat, o próprio descanso. Lógico. O próprio dia de descanso da semana. Lógico. Em Israel, nem o elevador funciona. Vamos falar sobre isso? É legal. Muito massa, né? Legal, legal. Mas só pra fechar o raciocínio. O descanso é tanto. Aí, o cara fala agora, me ouviu, um ano de lua de mel. Não precisa, mas você precisa guardar que aquele seu primeiro ano de casamento, você vai ser mais intenso, você vai cuidar. Então, pega só o princípio. Não, shabat. Começa sexta-feira, quando o sol vai embora. Três da tarde, a galera já está tudo fechando, já está tudo, o país está fechando inteiro. Qual o objetivo? Correr pra casa pra poder, antes do anoitecer, acender a vela do shabat e você sentar com seus filhos e esposa fazer uma refeição juntos. O que tem de ruim nisso? Nada. Nada de ruim. É só coisa boa. E ali você agora vai ter o tempo com a sua família, não liga a televisão, não faz nada. Por quê? Porque é o tempo de intimidade do casal. Ah, mas é só nesse dia que eles têm intimidade? Não, eles têm outros dias. Mas se não tiver outro dia, nesse dia vai rolar. Então, olha que coisa boa. Tem gente me vendo agora e fala, meu Deus, me ajuda. Tem três meses que o cara está no sofrimento. Vai tatuar, shabat. Shabat. Maranhota, shabat. Então, você fala, mas só que sempre... O cara comprando passagem para a Zanella amanhã com a esposa, né? Quer ir com a caravana Joel Pereira, o João do Bruno. Faz jabá. Vou estar lá de novo. Mas olha aí, eu estou só jogando uns poucos princípios. Esse é um deles, porque a esposa, ela sabe que naquele dia ela precisa estar com plena para ele. Pode ter rolado outros dias, mas aquele dia é fato. Estão juntos. Os filhos vão estar com os pais, eles vão para o hotel, eles ficam lá. Como não liga a televisão? Como não liga nada? O elevador para em tudo que é andar, você não pode apertar nada. Isso já são exageros, tá? Deixa eu falar o que é princípio legal e aquilo que virou... Tipo contar passo. Religiosidade. É, aí virou religiosidade. Mas desde o tempo de Jesus, cara, você sabe que você não pode andar a pé muito tempo, mas sobre as águas você pode. O cara fazia uma cela de cavalo cheia de água, ou, ou, aqui, botava em cima do cavalo, os caras, subia em cima... De verdade isso? Verdade, cara, verdade. e andou sobre... Aí estou andando nas águas, então eu posso andar um quilômetro, entendeu? Mano, olha o Miguel. Quando Jesus falou assim, aquela mulher que ele curou dentro da sinagoga, 18 anos encurvada, tal, de modo nenhum pode ser curada, e Jesus deu um grito e falou, estás livre, né? Essa mulher veio de onde ela estava, veio até ele, porque mulher não pode entrar em sinagoga. Então ela estava longe, veio até ele, e a Bíblia diz que ele põe a mão sobre ela e ela é curada. Então, aliás, a Bíblia não fala sobre o fato dele ir até ela ou ela vir, mas eu sei que ela veio porque as mulheres ficavam fora. Quando ele põe a mão, ela vai endireitando na mão dele, quer dizer, ela não foi curada quando ele diz estás livre, porque quando o texto diz no grego de modo nenhum pode ser curada, não é sobre físico, não é sobre orto, não é osso, é emocional. O texto fala de dois livros de curvadura, mas só para resumir, Jesus cura ela agora do osso, que foi o segundo ato. Quando ele cura, ela pula e começa a pular e o chefe da sinagoga fala, mas é tanto dia para ser curado, tanto dia para vir no culto, vem hoje, essa mulher fazendo essa bagunça. E Jesus falou, você não leva o boi para beber água? Quer dizer, você não faz isso mesmo no shabat? Porque pode, isso pode fazer. Como que uma filha de Abraão não pode vir beber água? Quer dizer, eu estou transliterando o culto, como que eu não vou deixar ela sair até mim? Então havia essa coisa farisaica, que os caras exageravam quanto ao shabat. Então hoje, se você traz para esse momento, você vai chegar no hotel, o elevador, para em tudo que é andar o elevador do shabat. 15 andares, meu amigo, tu fica lá esperando. Porque o judeu não pode apertar o botão, cara. A comida fica no rishô, desde sexta, porque não pode estender fogo. Então você tem que só chegar e se servir e tal. Aí você fala, e aí, Joel, o que você acha? Eu acho que tem coisas que são dogmáticas. fogem do prazer. Agora, quando você pega o shabat do Gênesis, que Deus criou você no sexto dia e seu primeiro dia de vida foi descansar, olha bem, foi criado, o homem já começou descansando, por isso que a gente gosta, né? Então, você descobre o seguinte, que o princípio do shabat é onde você organiza a tua vida. Hoje a gente pensa em trabalhar para descansar, e a origem de Deus é descanse para trabalhar. Lógico, trabalho não traz riqueza para ninguém, você sabe disso. Trabalhar igual maluco aí não vai resolver. Essa, essa, esses, até os jovens hoje, tipo, mesmo em 2021 ainda é a mesma, eles ainda seguem isso, é da mesma forma. Olha, você vai encontrar, em Israel, você deve ter hoje, eu posso estar honrado um pouquinho na minha coisa, mas você vai encontrar pelo menos 8 milhões de judeus em Israel e 8 milhões de judeus fora de Israel. Então, você vai encontrar judeus no Brasil, na Espanha, em tudo que é lugar. Dentro de Israel, você tem um grupo mais ortodoxo, que você vai ver isso ao pé da letra mesmo, porque começa pelos pais, eles têm aquela roupa preta, aquela coisa toda, ficam no muro orando, etc. E você vai ter aquele judeu maneiro, sai, o moleque novo, inclusive todos falam inglês, eles falam hebraico, mas todos falam inglês. Então, eles já têm uma visão de mundo mais aberto. Então, esse pessoal, o que acontece? Você vai ver esse princípio inerente neles. Você pode encontrar, como tem um crente desviado, que está nem aí com o pai, com o que a cultura da família faz. Lógico que você vai encontrar lá. Mas, você vai encontrar, mesmo aquele que não é ortodoxo, que gosta do princípio, você vai encontrar muitos judeus modernos, jovens, atualizados, que, como vocês, está aí, a galera está vivendo. Só que o princípio de correr para casa, que a minha mãe está preparando o jantar, é quase que uma cultura, não é uma coisa forçada, porque é uma coisa que está dentro da cultura deles. Então, quando eles se casam, todo o processo, esse mesmo processo, de trazer a cultura para dentro de casa, ensinar para os filhos. Eu conheci muitos judeus que eles usam. Eu estava com um grande empresário. Olhe bem que interessante isso. Esse indivíduo, esse grande empresário, ele é o master lá da CSN. Eu tive o prazer de conhecê-lo. E eu fui convidado para uma reunião lá na CSN. Era uma coisa realmente muito importante. Eu estou olhando para um lado. O que é a CSN? É a Companhia Esterúrgica Nacional, que é a fábrica de aço onde eu moro em Volta Redonda, onde é a igreja. Aí, cara, eu estou com ele aqui. Era uma reunião importante, decisões bem importantes para a cidade, ele me chama. Ele tinha descido com o jato dele aqui em Resende e tal. Aí, quando deu quatro e meia, no meio da reunião, meu amigo, no meio da reunião, ele falou, senhores, me desculpa, eu tenho tempo para chegar. E ele sabia que eu sabia o princípio. Ele chegou no meu ouvido e falou assim, eu estou indo porque a vela já vai acender. A vela do Shabat, ou seja, daqui a pouco minha esposa está lá. E ele só foi helicóptero, jato, e foi embora para São Paulo, cara. Parou tudo, parou tudo. Outro dia, mas não, não tem mais. Acabou. Outro dia a gente começa a nossa reunião, continua a nossa reunião. Então, mora no Brasil, mas os filhos se reúnem, a família toda está junto naquela sexta-feira. Acabou, meu amigo, não tem jeito. Então, com certeza. E falar sobre hoje, nós, cristãos, falar sobre o Shabat, falar sobre o sábado, não em si, falar sobre descanso, na verdade, não em si, está falando do sábado, está falando da importância de ter um dia, como é bíblico, como Deus nos fez para que existisse um dia da nossa semana para que a gente pudesse descansar. E que é bom. Aprofundar em relacionamento no período de descanso, ser grato, estar em família. E é importante, o próprio, eu nem sei se eu podia falar isso, nem sei se ele falou na, se ele abriu nas redes ou só com o time dele. Tá. O Théo Hayashi, ele casou, há anos atrás, e o discipulador dele, que fez o casamento dele, se eu não me engano, fez um voto com ele ali, se eu não me engano, até com um contrato, assim, de tipo assim, ó, você vai fazer um voto comigo diante da tua esposa e dos testemunhas. Olha aí. De que todo o sétimo ano do teu casamento, você vai parar. Olha aí. Você vai descansar. Poxa, que maravilha. Que maravilha. E aí, quando eu ouvi, porque ele não tá no Brasil, exatamente por causa disso. Sim. E aí, cara, eu ouvi, alguém do time dele falou pra mim, eu falei, cara, por que não fizeram isso comigo? Não fez comigo? Eu também tô tentando aqui. Sensacional, cara. Falei, cara, que incrível. Aí você vê tantos princípios. Aí alguém resiste isso pra quê, cara? Isso é fantástico. Imagina a saúde no casamento, os filhos. É coisa linda, né? É tremendo. Eu tô no Havaí ainda. É, olha aí, tá raiva. No sabático dele, tá no Havaí. É o teu sonho de consul, você fala. É o menino praia aqui, chama até Medina. Manda um recado pro teói. Chama até Medina. Eu tô chateado com você, você tá fazendo negócio desse comigo, cara, tô chateado. Mas olha que coisa linda. E semanal, cara, você parar, você assassinar, porque você fazer o shabat é você dizer assim, eu tô voltando pro tempo que só era Deus. Só era Deus. Então toda hora eu tô voltando na minha vida dizendo, eu tô voltando pro meu tempo onde só era Deus. Não tem mais nada que importa pra mim. O que importa é Deus. Se você vai ler Bíblia, ouvir música, ouvir Brunão, você decide. Mas a pessoa vai fazer uma rotina gostosa, ele vai sair com a família, ele vai... Então isso vai se tornar algo que os filhos no futuro vão agradecer e vão dizer muito obrigado, pai. Porque você abriu mão de tudo pra estar com a gente. Aí Deus porta isso numa lei. Aí você fala, que coisa horrível. É horrível, né? Não é. Só oficializou, né? É uma lei maravilhosa, né? Olha, vou falar pra você, apóstolo, que eu era bem adolescente. Aí meu pai começou, né? A ouvir, o Adventista, né? Sétimo dia. Ok. E numa ignorância total da minha parte, aquela ideinha de... Ah, o pastor falou que o dia do senhor é domingo. Por quê? Porque é. Acabou. Eu era criançona, tinha 14, 15, 16 anos nesse tempo aí. Nossa, criança? É, foi... Não, uma criação de mentalidade. Era criança? Tinha que 24, 25 anos? De mentalidade. Mentalidade criança. Sim. Mas, mano... Tem gente ganhando Nobel com a cidade. Ah, não foi você. Você tava fazendo matemática pra caramba. Tem gente ganhando Nobel. Tem gente ganhando Nobel na cidade aí. Estou te culimbando, continuando, continuando. Eu vou ficar em silêncio. Continua. Por favor, prossiga. Silêncio, senhor. Mas, assim, eu brigava, porque não, porque você pensa diferente do que falaram pra mim, mas é um princípio top na sua raiz. Sim, sim. E eu brigava, já fiquei sem falar com o meu pai, que discordava. E é um princípio incrível. Mas olha, tudo isso... Eu sou apaixonado pelo sábado hoje. Toda essa questão do Shabat, Israel, Menorah, como eu falei, vai entrar o novo agora. São questões que vão te ajudar. Exemplo, tem dois calendários em Israel. Não sei se você sabe disso. O civil e o religioso. O calendário civil começa agora, 7 de setembro. O calendário religioso começa em abril. Então, quando você lê o livro de Gênesis e vê uma data, é o calendário civil, baseado no nascimento do homem, desde Adão. Quando você lê Êxodo, o sétimo mês do calendário do Êxodo é o primeiro mês do calendário civil. Aí você fica doido. Aí um teólogo tá lendo, é bom ele saber isso, porque senão ele vai falar besteira. Porque ele não vai entender, porque aqui no Êxodo tá trabalhando com o calendário a partir do povo saído do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles começaram um novo calendário. É igual você, você aceitou Jesus. Você tem o calendário baseado no seu nascimento, sua certidão, e você tem o calendário baseado no dia que você aceitou Jesus. Eles têm isso lá. E isso é oficial. que é agora que você falou que você falou que tá completando 5.782. É da saída do Egito. Não, esse é desde Adão. Ah, de Adão. E a saída do Egito é depois onde começa esse novo calendário. Só que não tem esse espírito. Se você colocar no Google calendário religioso e civil, vai aparecer os dois. Só que, como as pessoas não sabem disso, você vai ler, por exemplo, o dia que a Arca de Noé parou no Monte Ararat. Se eu pegar esse calendário civil e juntar ele com o calendário religioso, é o mesmo dia da Páscoa. Até uma dica para os teólogos de plantão, só estudar. Vai lá. Você vai pegar o mês lá, certinho, não dá trabalho não. Você pega lá o dia tal, dia 17 do primeiro mês do tal, tal, a Arca de Noé parou no Monte Ararat. Aí você vai ver lá o dia início da Páscoa no sétimo mês do tal, tal. Só que esse sétimo é o mesmo do 1. Só que se você não sabe disso, você nunca vai conseguir conectar isso. Pra que você precisa saber isso? Porque tem obrigação quem prega a Bíblia é saber a Bíblia. Então você tem que entender. Só que o que isso serve? Imagina, eu saber que o dia que a Arca de Noé parou, 4 mil anos antes, Deus já estava falando da Páscoa. Não da Páscoa aqui do Êxodo, mas a Páscoa de Cristo. E que no dia 17 aponta para o terceiro dia quando Jesus ressuscitou. E que a palavra Ará é maldição. E Ararat é maldição invertida em hebraico. Então você saber que ali Deus já estava declarando lá na frente. aí você fala em coincidência, não tem coincidência. É louco. É o mesmo dia, só que 4 mil anos depois Jesus estava ali ressuscitando e Deus está dizendo eu estou invertendo a maldição em bênção. Ararat. Maldição invertida. É a mesma, é a mesmíssima data. Só que o cara tem que ir lá pesquisar. Se viu, religioso, botar os dois calendários, pega aí gente, bota os dois, pega o primeiro mês aqui, o sétimo aqui, você vai ver. Cai exatamente a mesma data. Mesmo dia. como que Deus desenha isso para nós? São códigos. São códigos. Como você vai saber isso? Cultura hebraica. Então vamos lá, gente. Tem no livro? Nunca vi. Isso eu ouço pessoas me falando. Depois sim que eu fui pesquisar. Eu cheguei a primeira vez em Israel, Bruno. Você aprende muita coisa. Eu cheguei em Israel, estou lá sentado com um comandante do exército de Israel, um amigo meu pessoal hoje. E ele está comigo batendo papo, eu estou ouvindo tal, tal, um monte de coisa, eu não sabia nem onde anotar mais. Dia a dia dele. Aí ele falou assim, ah, por que os cinco gigantes que Davi foi derrubar? Eu falei, cinco gigantes. Você não era só um? Cinco gigantes. Eu falei, pô, na escola dominical, nunca vi. Aí eu falei, que cinco gigantes? Ele falou, ah, a Bíblia em 2 Samuel. Ele falou, tá aí o cara que tinha seis dedos, o cara não sei o que e tal. Os outros quatro aí. Eu falei, e aí? Ele falou, aí ele olhou para mim assim, ué, você acha que Davi pegou cinco pedras porque ele achou que erra a mira? Eu falei, é. Ele falou, não, você não está entendendo. São cinco confederações, Ekron, Ascalon, Asdod, e foi dando o nome da federação que é a federação filisteia. No mesmo evento de Davi e Golias tinham cinco gigantes? Sim, estavam cinco ali. O Golias estava ali, só que eles não entram em uma batalha sozinhos. Então, ele está com cinco pedras, só que quando ele corta a cabeça, esse cara foge. Mas ele já estava pronto com as próximas pedras. Só que isso tem qual, me fala qual livro que tem isso. Você está entendendo? Aí eu vou para a Bíblia e começo. Eu falei que ia ser louco hoje. Aí eu falei, cara, aí tu vai lá em 2ª Sábado 22, está lá os gigantes. Quem derrubou foi os caras que... Davi treinou. Porque Davi depois falou, eu mato ele. Ele falou, não, Davi, a lâmpada de Israel não pode apagar, deixa a gente resolver. Mas Davi entrou, se você já gosta de Davi, você vai entender mais ainda. Ele entrou com cinco pedras, para cinco gigantes. Pode estudar, Ekron, Asdod, Ascalon, pega as cinco cidades, eu não me lembro as cinco agora, as cinco cidades filisteias, cada uma delas representava, liderada pelo Sérim, é o grande líder sobre eles. Por isso que quando Sansão derruba aqui e mata mais do que na sua vida, ele matou dentro do templo, onde eles adoravam ao deus Dagon. Porque a única coisa que eles tinham em comum era o deus Dagon. Então, Davi, ele está ali agora lutando com um gigante, mas na verdade é um que apareceu. Ao derrubar o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, só que eles fogem. Só que esses caras aparecem no futuro. Só que eu estou falando que um judeu fala isso naturalmente. Ele falou, não, você não sabe. Eu falei, não, não sei não, cara. Eu nunca tinha ouvido, em lugar nenhum. Aí eu cheguei no Brasil, isso há 20 anos atrás, comecei a falar sobre as cinco pedras de Davi e comecei a pregar isso. Hoje tem um monte de gente pregando isso. Mas na época, até então, nunca tinha ouvido falar. Eu nunca ouvia até hoje. Está há 20 anos atrás da, mas tudo bem. É, um pouquinho. Um pouquinho. Eu te perdoa. Mas não é nisso só, não. Mas eu estou falando de uma ponta do iceberg. Eu estou conversando em um restaurante, tomando um café, batendo um papo e o cara me contando as coisas e, de repente, ele joga. Aí você fala assim, espera aí, faz sentido? Eu posso bloquear a mente e falar, não, não vou aceitar isso. Ou então correr atrás, que é o que eu faço. E eu fui descobrindo exatamente o conceito batendo com o princípio bíblico. Aí eu fui encontrar. Eu estou ali, de repente, passando no deserto, não sei se foi o ano que você foi, anos indo lá, anos indo lá e tal, tal, e a guia chegou assim, e olhou para uma sarça no meio do deserto e falou assim, a primeira menorá que Deus... Eu estava junto, você estava, né? Você viu que eu fui levando um susto, né? Esse homem aqui ficou... Eu fiquei desesperado. Estase ficou... Não, porque... Estrequinado. Aquilo ali pagou a minha passagem. Pagou a minha passagem. O quê? É. Ela falou assim, natural, o Bruno estava, ela falou assim, ah, essa foi a primeira, não exatamente aquela sarça, mas uma árvore dessa foi a primeira menorá que Deus acendeu no deserto. Eu falei, mas peraí, menorá é revelação, vem no Sinai, depois, tal, 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 tal. Aí eu fui entender, cara, que aquela árvore que Deus está acendendo representa a menorá mesmo, porque é um fogo que não se apaga. Aí eu cheguei no Brasil, o cara da Arce da Igreja e falei, se vira, faz uma sarça com a menorá por trás, desenha um negócio assim e preguei... Aí eu preguei um texto lá, o que está por trás da menorá, a sarça, que tem fogo, queima, que Deus chama de maravilha, né? Porque Deus não se empolga com o fogo, Deus se empolga com a continuidade do fogo. Ele não se empolga com você que adorou uma noite, Deus se empolga e é dez anos depois, é vinte anos depois e você está lá. Então, aquilo ali é maravilhoso para Deus. Mas é isso, ela falou, ele viu que eu levei um susto, eu olhei assim e falei, peraí, volta, volta. Uma senhorinha lendo texto hebraico, está lá. Eu estou lá perto de onde Gideão fez aquele projeto de molha a lã, enxuga a lã e tal, aquele processo lá. Estou lembrando, esquecendo o nome da fonte, fonte de Airod. É isso aí. Aí ela fala assim, não, porque quando o Sansão pegou, quando ele pegou o manto dele e colocou no meio, eu falei, peraí, manto? É novelo? Gideão, perdão, 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 perdão. Gideão. Obrigado por me corrigir. Gideão vai e pega e coloca o manto. Eu falei, não, peraí, é novelo. Novelo de lã. Novelo de lã lembra da minha avó, da minha mãe, aquele negócio. Ela falou, não, manto, ele pega o manto. Aí eu falei, mas faz sentido. Quem vai andar com novelo, não sei de quê? Ele pega o manto, coloca o seu, molha esse manto aqui. E o manto é o ministério dele. Então ele está dizendo, molha a mim primeiro, me dá uma visão. Depois que molhou, ele falou, senhor, agora molha em volta. Ou seja, porque eu já tenho a visão, agora o meu problema é quem está à minha volta. Como é que eles vão ver o que eu não estou vendo? Não é só uma prova em si, física. Não é só uma prova física, ele está falando dele, ele está colocando ele no meio do lugar. Quando ele bota ele de noite, ele diz, eu vou dormir, mas eu estou aqui, porque esse manto sou eu. É uma revelação. Quando molha ali, o que ele falou com Deus? O senhor já me molhou. Então agora o senhor faz de favor. Molha agora meus colegas. Entendeu? Molha. Porque você sabe disso. Nosso problema não é enxergar algo. Nosso problema é passar para as pessoas o que a gente está vendo. É uma dor de parto, meu amigo. Ele pediu para Deus, eu sozinho não consigo. Para a galera comprar, né? Mas aí ela lê assim, aí eu falo assim, peraí, meu Deus do céu. Estou lendo a Bíblia. Estou atrasado. É, mas não é só uma sensação de falar assim, descobri uma coisa que ninguém sabe. É uma conexão que eu pego assim, minha cabeça, uau, ela começa a trazer... Não, fala sobre a ceia, o cálice. O quarto cálice de lhes. O pedido de casamento. Sim. Que era dado um cálice no pedido de casamento. Então se ela aceitasse o pai do noivo, o pai da noiva, eu não lembro direito, esmagava o cálice no chão. Sim, você quebra. Você tem o ato de quebrar. Na hora do casamento, inclusive alguns casais pediam para fazer isso. Eu falo, a gente não faz não. Porque não é uma coisa para você. Claro, se o casamento pede, eu faço e explico. Eu falo, tem um monte de visitante, eu vou ter que gastar uns 15 minutos explicando, 10 e tal, mas é maravilhoso. O ato da primeira ceia, quando o casal, ele está ali se casando, e você põe um cálice, e eles tomam a ceia, comem o pão e tal, tal. Depois eu pego esse cálice, pego um lenço, envolvo ele com vinho ainda dentro, coloco no chão, e ele vai, mete o pé e quebra. E quebra aquele cálice. Ali é o mesmo efeito que tem, e eu já vi em casa de judeus, você vai levar susto. Você vê uma mansão. Vou voltar no assunto do cálice. Aí você vai entrando, 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 se você conhecer muito bem ele, vai ter um quarto mal acabado. Você não entende nada, aparecendo fio. Pô, o cara fez uma mansão. Esse quarto está mal acabado. Esse quarto está mal acabado, para toda vez que eu entrar nele, eu me lembrar do templo, que ele ainda está em ruína, eu preciso fazer algo por isso. Da mesma maneira, é quando eles se casam. Ele quebra, porque ele está dizendo, aqui é o templo, que está arruinado. Então o ato ali, é mais uma ligação com o templo. E que tudo isso é um princípio, se você traz para o casamento, é maravilhoso. Você acabou de se casar e falar, olha, eu quero me comprometer que aquilo que está quebrado, eu quero me colocar na brecha, eu quero ser um obreiro nessa igreja, eu estou transliterando. Então esse casamento, ele tem a ver. Só que aí aparece o vinho, naquele pano branco, e a gente pega aquele caco todo, levanta e fala assim, tem como colar isso aqui? Não tem. Então exatamente, o que está acontecendo hoje aqui, Deus está juntando vocês, isso aqui é vocês. Deus está dando a vocês uma mistura, que não tem como mais saber quem é quem. Então você traz princípios. Só que o princípio básico é o templo que não está ainda terminado, é o terceiro templo para eles hoje. Então eles têm um quarto não acabado na casa, tem empresários, eu fui em empresa de judeus, que está lá um escritório feio, você fala, uau, o que é isso? A gente tem que lembrar que nós podemos prosperar o que for. É como o princípio do sucar, o cara fica sete dias tomando café e com o Sani jantando com os filhos do lado de fora de casa. O cara mora numa mansão, só que ele faz uma cabana do lado de fora para lembrar o tempo que eles estavam no deserto. Aí para quê? Para os filhos saberem que eles dependeram de Deus naquele tempo. Então é um princípio, outro princípio maravilhoso, que é o da sucar, que ele fez em sucotes. E no México não, gente, vocês vão mexer com um monte de assunto aí. E tomara que a galera goste, né? Uai, meu Deus. Tomara que... A gente está aqui entre bíblia, cultura, entre judaísmo e entre biblicismo, quer dizer, você... Bíblico, você... É igual eu falei das festas. Tem a bíblia que tem a festa judaica. Ah, você está fazendo festa judaica na igreja? Já fiz. Eu já fiz a festa de Burim. Eu já fiz a festa de Hanukkah em dezembro. Mas eu sei que é judaica. Eu não fiz na ignorância. Agora, se for entrar no mérito, faz a Páscoa, por favor, pastores. Faz a Páscoa. Deixa eu te perguntar. A Páscoa é de Deus, não é? É uma festa linda. Faz um domingo de Páscoa, né? Dessas revelações... Sem coelho, mas faz o cordeiro. Dessas revelações, assim, diferentes das histórias bíblicas, tem mais algumas aí? Tipo a do Davi, que tem cinco gigantes. Lança na mesa aí. Tem muita. É o detalhe que se você... Fala do véu rasgado. O véu rasgado... O véu rasgado, você sabe do princípio ali, em dois aspectos, né? Tanto a questão do Antigo Testamento, quando Deus rasga o véu quando Jesus morre, e quando um judeu, ele também rasga a roupa dele quando o filho morre. Então, nós vamos fazer agora aqui metáforas, né? E a parte, talvez, cultural e a parte bíblica. A questão do véu rasgado, a gente já sabe, Hebreus dizendo, é o novo vivo caminho, que é uma coisa maravilhosa. Deus abriu pra nós o santo dos santos. Agora, quando um judeu perde um filho, a dor dele é tão grande que ele vai pegar o bolso dele aqui e vai rasgar. Ele vai pegar a roupa dele e faz isso até hoje. Ele vai rasgar. E o que aconteceu quando Jesus morreu? O que Deus faz? Deus está rasgando as vestes dele. O véu é o caminho aberto. Então, a cultura está misturada aqui com uma questão também do divino, das ações de Deus. Porque o Deus de Israel é exatamente esse Israel que tem uma cultura completamente ligada ao Senhor. Então, o véu rasgado, o que a gente prega na igreja, está ligado ao acesso. Isso a gente já sabe. A grossura que ele tinha. E ali você sabe que o sacrifício de Cristo, ele aconteceu simultaneamente com o sumo sacerdote matando o cordeiro no templo. Quando disse, está consumado aqui, o sacerdote está dizendo, está consumado aqui. Cristo, ele morreu na Páscoa integral. Todo o acesso, ele entrou cinco dias, quatro dias em Jerusalém, porque o cordeiro tem que ser colocado dentro de casa quatro dias antes. Se você é um judeu, você vai trazer o animal pra dentro da sua casa, amarrar no pé da sua cama. Vai ficar tirando o carrapato dele, cuidando dele e tal. Olha como é que se apega. A família se apega por quatro dias. Quando chega no dia da Páscoa, eles matam aquele que eles colocaram dentro de casa. Quando Jesus diz a Bíblia assim, cinco dias antes da Páscoa, Jesus dentro de Jerusalém, é porque era o cordeiro cumprindo a profecia da Páscoa. Ele está entrando pra poder ser examinado pelos doutores, pelo quem quer que seja e tal. Então, o momento, os horários da morte de Jesus, eles coadunam imediatamente com o mesmo horário que o sumo sacerdote está matando. Quando ele falou que está consumado, o véu aqui abriu. Só que esse véu que não pode abrir, porque você sabe bem que o homem só podia entrar lá no dia de Yom Kippur e só o Correngadol, que é o sumo sacerdote, ele entrava, Bruno, com uma pá cheia de brasa, aqui na mão, na mão direita, uma pá cheia de brasa. E na outra mão, ele vinha com 11 ervas aromáticas. E ele, então, entrava dentro do Santo dos Santos e ali, a décima segunda, era a mão dele, porque um perfumista sabe que é a influência do nosso suor. E ele passava e jogava em cima daquela brasa. Brasa tirada desse altar do santo lugar, que queimava ervas aromáticas. Brasa que foi tirada lá do átrio, onde queimava, que só Deus podia acender esse fogo. Quem acendesse fogo morria. Então, Deus mandou fogo na terra 12 vezes, para juízo e para acender o fogo do altar. Por isso que Elias orou. Até vocês estão aí, esqueceram como acende o fogo, vão acender de novo, porque não tem jeito. Então, aqui ele entrava. Só que essa fumaça aqui do santo lugar, de vez em quando, entrava pela greta. Só que num dia do ano, o sumo sacerdote queimava e ali a oração que representa a fumaça era direta a esse lugar temporal, que o lugar chamado santo dos santos é temporal. É o único lugar na terra que o divino está dentro, porque o pão não apodrecia lá dentro. Então, você está dentro de um ambiente que o céu está aqui na terra. Esse lugar aqui não pode abrir mesmo. Então, quando o sumo sacerdote queimava, com aquela brasa, colocava pá no chão, está aqui a Arca da Aliança, e aquela fumaça subia. Com o sangue do animal que ele matou, um ele liberou para o deserto, o bode expiatório, o outro que ele matou, ele vai jogar sete vezes sobre o propiciatório. Por que ele joga o sangue sobre o propiciatório? Porque existem três coisas dentro da Arca que Deus não pode ver. Porque se Deus ver, a ira dele viria sobre o povo. Deus não podia ver as tábuas da lei, porque Deus deu a palavra e eles rejeitaram. E ali estava a segunda tábua, inclusive, que a primeira foi quebrada. Então, Deus não podia ver aquilo. E só tem um lugar na terra que Deus não enxerga, além do sangue. É claro que isso é uma antropopatia que a gente usa na teologia, né? Porque, ah, Deus esqueceu. Deus não se esquece. Mas na teologia, a gente usa antropopatia, antropomorfia, que é você dar valores emocionais e humanos a Deus. Então, vamos usar ela, porque senão, ninguém vai entender nada. Então, Deus não pode ver além do sangue. Se Deus não pode ver, eu tenho que esconder três coisas dos olhos dele. Ele não pode ver essa tábua, porque se ele ver essa tábua da lei, a ira dele vai vir. Então, vamos esconder lá dentro. Ele não pode ver a vara de Arão, porque o dia que ele levantou um líder, eles duvidaram dele. Ele teve que fazer a vara florescer. Aquele negócio, a vara floresceu, que maravilha. Maravilha nada. Porque Deus teve que provar uma coisa que ele já tinha falado. E Deus não podia ver o Maná, porque o povo, no meio do deserto, falou que pão viu esse. Ou seja, que miséria é essa. Então, eles esconderam aquilo dentro de uma arca, colocaram uma tampa, jogaram o sangue em cima e falaram, agora vamos ver. E recuava. Se Deus enxergar, a gente morre. Aí Deus, de novo, renovava a aliança com eles. Aí vem João 1 e fala assim, ele é o nosso advogado. Ele é a nossa propiciação. Porque Deus, quando olha lá do céu, se ele visse o que tá dentro dessa caixa aqui, o gel tava no sal. Mas tem o caporé, que a gente chama de propiciatório. Ele tá aqui na minha frente, com o sangue do cordeiro aqui, e Deus não enxerga. Deus só enxerga ele. E por isso, Deus é o meu e eu que por todos os dias. Só que os caras tinham só por um dia. Só que o dia que o véu rasgou, aquilo se abriu. E você imagina o pânico, nós vamos morrer. Só que o véu tava aberto, porque o próprio pai tinha rasgado suas vestes de alto a baixo. Estava abrindo novo e vivo o caminho. E como a cultura, o pai sempre rasgava as vestes, quando o filho morri, um soldado olha pro outro e fala, verdadeiramente, esse era o filho de Deus. Esse era o filho de Deus. Porque o pai acaba de rasgar. Ele acaba de rasgar. É forte, né, gente? Culto! Meu Deus! É forte. É forte, senhor. É forte. Meu Deus! Eu resumi algumas coisas, porque senão a gente fica muito detalhes, né? Mas a revelação aqui do propiciatório... Tá quieto, bebê? Vou falar o quê? Vamos escutar só, tá bom. É legal, senhor. Fala um hebraico aí, meu. Fala um... É legal, é legal. A revelação do propiciatório é muito forte. Porque você sabe, você sabe, existem algumas coisas na Bíblia que eu fico perguntando pra Deus. Por exemplo, Gênesis 18, quando Abraão para Deus no meio do caminho e pergunta assim, mas você vai matar esse pessoal lá em Sodoma? Mas como você vai matar? E ele vira um advogado. Você percebe que ele fala assim, se tivesse 50, 45, 40... Cara, por muito menos ele morria. Como é que você vai questionar uma ação de Deus? Veio três anjos do céu, três missões. Um era pra avisar que Sarah vai ficar grávida e dois pra destruir Sodoma e Gomorra e salvar Ló. Aí ele começa a falar assim, Deus, você vai mesmo? Porque se você ler no texto, quem gosta aí, no 18, um aparece três anjos, 19, um só dois pra Ló. Porque um ficou no caminho. E era o anjo do Senhor, o próprio Deus. Naquela Bíblia, a mensagem fala assim, e Abraão parou o Eterno no caminho. É botar a mão no peito do Eterno e falar assim, Senhor, você não vai passar daqui, não. Aí minha pergunta é, como é que esse cara faz um negócio desse e não morre? Aí você vai lá no Antigo Testamento. Aliás, você continua no Antigo Testamento. Quando Deus chega pro sumo sacerdote, dando a visão pra Moisés, o seguinte, ele vai ministrar perante o Senhor. Só que tem um detalhe, ele nunca se esqueça do peitoral dele. Porque se ele não for com o peitoral, ele morre. Aí você fala, peraí. Aí você junta uma coisa com a outra, você fala, como que pode? Se ele, se o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos ou no Santo Lugar sem o peitoral vai morrer, é por quê? Porque Deus deu a ele um motivo, que é o peitoral dele. Então, se eu estou no meu motivo, se eu estou na minha chamada, é como se eu tivesse uma proteção. Olha bem, gente, quando Deus teve que matar Arão, vai lá na Bíblia, ele fala assim, Moisés, leva Arão no Monte Or e tira a roupa dele. Pra quê? Pra matar o cara pelado, pra quê? Ou só com as vestes de linho, pra quê? É porque Deus está dizendo, eu não posso matar ele com aquele peitoral. Porque eu mesmo coloquei, se ele está com o meu peitoral, eu não posso tocar. Porque enquanto você está dentro da tua chamada, você pode entrar com a sua causa diante de Deus. Então Abraão botou uma mão no peito, ou seja, ele para, Deus fala assim, como é que você vai matar esse povo? O que as nações vão dizer? E Deus fala, não, se tiver dez, eu seguro ainda. Por quê? Porque ele é chamado pai de nações e está brigando por causa de uma nação. Se você trabalha com criança, ah, mas eu não vou chegar, chega diante de Deus e fala, Deus, o que está acontecendo? Porque o céu está esperando você lutar pela causa que ele te deu. Deus não vai se sentir ofendido quando você entra com uma causa que é aquela que, quando você fica em causas alheias, você está intrometendo naquilo que não é seu. Mas quando eu estou lutando por aquilo que Deus me chamou, é como se Deus dizendo, é isso que eu quero que você faça, porque o teu peitoral te protege. Aí quando tirou a roupa de Arão, Deus mata Arão e coloca a roupa no filho dele e a vida continua, porque quem está protegendo ali é o manto que está sobre ele. Então é tremendo, enquanto você está dentro do seu manto, quanto lugar que você já foi perigoso, e você não foi para se expor, mas Deus te guardou. Você não estava brincando, você estava dentro do teu manto. Senhor, eu não estou aqui brincando, eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer. Teve gente que falou, mas você é maluco de lá? Eu não sou, eu estou cumprindo uma missão. Agora vai lá sozinho, à toa, para no meio da rua e fica lá de bobeira. Vai dar B.O. Por quê? Porque você está fora de um propósito. Então muita gente cai, muita gente se bagunça tudo, porque ele vai se intrometer em uma área que Deus não chamou ele para. Ele não tem autoridade naquela área. E aí é onde entra, eu não estou julgando, não estou nem amaldiçoando, eu estou só dizendo que é uma perspectiva, uma leitura bíblica. Se proteja dentro do teu chamado, que você vai ver Deus dando sim para você o tempo todo e movendo sobre a tua vida. E eu acho que, então, isso são detalhes. Aí entra essa coisa, você falou, quanta coisa que tem? Aí vai ter que fazer podcast aí, meu amigo. Porque não é nem... Sabe o que acontece? Você quer fazer um apelo agora? Agora. Vamos fazer um apelo aqui. Olha para aquela câmera, olha para mim. Eu acho assim, gente, não é... Eu aceito. Se estimular, o que vai acontecendo? Você vai trazendo, igual você falou da Cinco Petros, isso é antigo, mas se você vai trazendo, isso vai trazendo sentido para mim. Eu gosto disso. Às vezes eu prego uma palavra, ela é boa ou ruim, não importa, mas alguém disse assim, fez sentido para mim. A minha vida mudou. Alguma coisa aconteceu. É isso que importa. Aquela palavra que veio para a minha vida, ela ajudou alguém também na caminhada dela. Agora, você sabia de uma coisa, cara? As palavras que mais mudam a vida das pessoas foram as que mudaram a vida da gente. Não adianta você ser performático, o cara falar assim, vou aprender a pregar, vou pregar, vou impostar a voz. O povo tem enjoado disso. Eles querem ouvir aquilo que mudou a tua história, porque essa verdade, essa sim, transforma a vida das pessoas. Eu já tive várias provas disso. Digo, que eu estava mal pra caramba, preguei, ouvi o ovelha, eu falava, poxa, que palavra foi essa? Deu o meu pior dia. Mas é porque, eu estava falando para mim, eu estava pregando para mim, eu estava gritando para mim e para ele. Então, é aquela palavra, meu amigo, que está lá de dentro, que vai transformando. Então, eu acho que, eu brinco, paga, você está num lugar assim, ouveu uma mensagem, você pagou a passagem, porque, eu sei que aquilo ali vai mudar a vida de milhares de pessoas. Fantástico. Meu Deus. Aleluia. Amigos, vocês entenderam, né? Por que que eu falei aqui com os três pastores que eu mais falo bem no Brasil é do Leandro Barreto. Fala mesmo. E pior que fala mesmo. É do João Pereira e do Fred Figueiredo. Ele não é de falar bem das pessoas, não. Não, fala a verdade. Obrigado pela honra. Fala a verdade. Eu não sou de falar mal. O cara que não fala bem de ninguém e fala bem de mim, eu posso... Não, mas eu não falo mal de ninguém. A gente achou que o senhor ia defender a gente, alguma coisa. Não vou não, cara. Quanto que é a excursão? Quando sai? Faz em formato live? Não pensa em preço, pensa em valores. Você tá pagando uma experiência. É uma experiência. Muito bom. Eu não sei como é que tá teu horário, a gente... A gente pode ficar um pouco... Eu queria muito ouvir. Dez minutinhos pra fechar aí. Dez minutinhos pra fechar. Vamos estabelecer. Ô Medininha. Esses dez minutinhos podia ser pros membros dessa última pergunta. Eu tenho que fazer uma pergunta muito boa. Por favor. Ele é pai de quatro filhos. Sim, sou. E dois dos filhos. E os primeiros dois filhos são adotivos. Os dois filhos são adotivos. Depois eles tiveram os filhos naturais, são os filhos. E são tantas coisas que ele tem pra compartilhar sobre isso. É maravilhoso. Tem uma história específica que você falou sobre o carro ali, o dia que ele... Não, mas... Você lembra disso? Espera aí. Espera aí. Você sabe do que eu tô falando, né? Espera aí. Mas tem uma história antes. Tem uma história antes. E tem essa conclusão que aconteceu no carro. Tava dirigindo. É, vamos, vamos... Eu quero entrar, mas antes disso, quem vai ter acesso a essa história são os membros da nossa... Explica aí. Se você ainda não é membro da família Hub, por favor, meu amigo, ao lado do botão inscreva-se tem o seja membro. Você tem episódios mais longos, episódios, na verdade, mais longos e muito melhores. Geralmente as partes que vêm depois pros membros é mais diferente. Vou virar membro. Então, assim, ó. Você sabe de bastidores, você fica sabendo primeiro quem vai vir. As perguntas que a gente faz... Hoje nem precisou fazer pergunta. Não, isso que é bom. Fluiu tanto aqui que nem precisou fazer pergunta. Tava tudo dentro. Mas geralmente as perguntas que a gente faz pros convidados são de vocês, então... Tem grupo no Telegram. Isso, grupo no Telegram pra gente conhecer melhor, trocar ideia. Então, seja membro do Hub, você ajuda esse podcast a ir mais longe, a alcançar mais vidas e ainda é muito legal pra você também. E aí, eu queria agradecer ao Warbank, esse banco digital que tá chegando aí, tá na descrição aqui. Warbank.com.br pra você saber mais. Mr. Videomaker, se você tá precisando de câmeras, lentes, equipamentos de vídeo, procurem eles, o link também na descrição. e a loja do Morada. Faz uma cara de modelo aí. Da loja do Morada. Agradecer a loja do Morada, E tem pra morada grande, morada pequena. Morada só para fofinhos. Tem mansão e pra... Tem apartamento, tem mansão. Tem 400 metros. Morada só para fofinhos. loja do Morada.com.br você encontra esses modelos. Você... Deu uma falhada, viu? Adolescente. Eu desafinei. Tem que fazer o Bar Mitz, verdade? Tá. Ficando adolescente. Tem que saber. Mas é isso. Eu trocando a voz do adolescente. É isso aí, gente. Deixa as suas considerações finais. Sim, aí eu... Depois eu conto a história, então. É, depois. Ah, é legal esse negócio, hein? É, gostou, né? Quando eu for fazer a viagem pra Israel, vocês vendem aqui teu livro ali, tá? Com certeza. Faz assim, só pros membros, só... Sim. Só pros membros. Cara, que alegria estar aqui com vocês. De verdade. Leve demais. Papo gostoso e... E eu acho que... Mais tremendo, né? Que vai edificar muita gente, vai descontrair. Amém. E gosto de vocês, sou fã de vocês também. Brunão entrou no coração. Assim, lá em casa, a galera... Pô, vou pra igreja, Brunão. Brunão, falei, dá um tempo aí. Você já ouviu o cara, né? Cara, o Zaque... Pô, manda um beijo pro Zaque aí. O Zaque é o meu menor, né? Ele entrou no carro, o Brunão. Aí, ó. É morada, não sei o quê. Não, é legal. Então, assim, alegria. Testificar o que Deus tá fazendo, que Deus abençoe esse projeto, abençoe tudo que vocês têm feito. E nos guarde, né, gente? Esse tempo que a gente tá vivendo, um tempo tão difícil, de doenças novas, somáticas novas, coisas que a gente tá tendo que reinventar a igreja pra poder ajudar quem tá chegando até a gente. Que Deus nos dê graça pra conseguir cumprir a missão que foi dada a nós. Beijo aí pra todos. Obrigado. E agora, nos membros, você tem que contar sobre a questão da adoção. Vou contar. Mas conta curtinho também a história do... Como que era o apelido do teu pai mesmo? É... Não, aí eu... Eu não sei qual dessas histórias. Vai pagar pastel, Bruninho. Ah, sim, sim. É gente boa. Conta depois. Bruno, é gente boa. Bruno, é gente boa. É muito boa essa história. Não, eu conto. Mas eu conto depois. Eu conto. Eu conto depois. Só pra mim mesmo. Só pra mim mesmo. Mas é, é isso aí. Sinto muito, meus amigos. Galera, Deus abençoe. Tamo junto. Falou, até nós. Compartilha, comenta. Um abraço. É verdade. Se inscreve no canal, a gente esqueceu. Inscreve no canal. Descrição. E na hora que bater 100 mil inscritos, nós vamos fazer o primeiro hub ao vivo. Isso. Com churrasco, com um monte de coisa, tudo ao vivo. Opa. Holocausto, né? Depois da audiência. Holocausto, é. Opa. Menorado, já encomendei já. É nóis, galera. Me chama aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.